E aí galera, beleza, apura, mostra o gato pra nós, ô Leandrão aí, fala Leandro. Não, o gato tá lá pros cantos, deixa ele quer, deixa ele dormir. Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês que estão chegando aí já na live do Tolaizeira, que hoje não é domingo. Não é live de domingo, mas poderia ser, né? Pra quem não tá sabendo aí, mas a gente resolveu adiantar, é claro, aí a live de domingo, porque afinal de contas, o próximo domingo é dia 24 de dezembro, né? Noite de Natal, eu é que não, né? Iria tirar aí, ó, o feriado de vocês, né? Imagina, não, o negócio é dia 24 de a gente ficar com a família, certo? Certo? Beleza. Então hoje, pessoal, eu tô trazendo aqui pra vocês um jogo inédito aqui no canal, mentira, mentira, mentira. Shoplifter 3, galera do Super Nintendo. Tolaize, você adora tanto assim jogos de helicóptero? Eu adoro, pessoal, adoro, eu tenho que confessar. E o Shoplifter 3, a gente nunca fez live dele aqui no canal, né? Eu só fiz um vídeo dele até zerar, né? Foi em abril de 2022, mais ou menos igual quando eu fiz o Desert Strike, né? Então abril de 2022. Então, olha só, já tem mais de um ano que eu não jogo esse jogo, né? Então bora fazer em live aqui pra ver se eu ainda me lembro, galera. Ver se eu me lembro como é que joga ele. Espero, né, conseguir mais ou menos puxar pela memória aqui as fases, né? Eu sei que a segunda fase, que é da caverna lá, né? É pedreira, aquela segunda fase. O chefe dela, então, é um deus nos acuda. Deixa eu cumprimentar vocês aí, ó. Quem já tava aí era o Player 91 Start, o Eder Tint, mais uma vez chegando aí. Hoje é live, sem atrasos, só. Não tô atrasado, não. 20 horas e 32 minutos no ato. Quem tava por aí também é o Glauber. Boa noite, o Tadef Matos disse que não vai poder acompanhar. Acho que deve estar trabalhando hoje, né? Sexta-feira, né, pessoal? Fala aí, o Acendedor Superfogo. Ué, você já teve live? É, a gente fez do Desert Strike, né? Desert Strike é outro jogo. É parecido, mas é diferente. Fala, Sérgio. Seja bem-vindo ao Kill Kill. Tá por aí também o Michel Asmar. Ó, o Michel Asmar falou que... É, o Shoplifter 3 versão japonesa... É, diz que dá pra pegar mais munição, né, ó. E as fases vai em outra sequência. Eu não sabia disso, ô, Michel. Obrigado pela informação. Depois eu vou dar uma espiada. Não sabia. Olha só, 15? 15 itens de cada arma. Seria muito bom, porque eu acho que aqui na versão americana a gente consegue pegar apenas, ó, 5, né? Acumula no máximo 5. Por poder pegar 15 é muito bom, hein? Fala, Felipe José da Silva. Seja bem-vindo, Felipe José. Membro, apoiador aqui do canal. Seja muito bem-vindo. Guilherme Rebello. Que horas começa? 20 e 30. Vamos lá. Gab Zica. Poderia fazer, né, uma série de Road Rash. Eu quero voltar, galera, jogar os Road Rash. Aí voltar lá pros antigões, né? Lá pro primeirão lá do Mega Drive e assim por diante. Fala, RC. Boa noite. Ó, o JP News. Vai sofrer nos chefes, não tenho dúvida. Ó, o Luiz Correia tá por aí, ó. Tô lá pra várias ganãs do pobre do gato. Não tô, não. Não, deixa o gato quieto lá. Fala, Luiz Cabrini. Hoje eu tô lá e sofro aí, ó. Ó, o pessoal desejando sofrimento. Vamos ver se eu me lembro como é que eu jogo o game aqui, galera. Os chefes é o pior, né? Fala, oficina Catizani. Seja muito bem-vindo. Like número 35. Obrigado, galera, que já foi deixando o like na live. Vamos lá, galera. Fala aí, Wagner Fernando. Top demais. Boa noite, galera. Chat aqui presente. Tô aqui trabalhando hoje, mas vou vendo uns trechinhos da live. Valeu. Wagner Fernando, obrigado pelo apoio de você. Tamo junto. Ó, o juiz sem rosto tá por aí também. O Marco Vargas. Boa noite. Like número 41. Muito obrigado, Marco Vargas. Vamos lá. Feliz Natal pra todos vocês aí. Desejando ali o Marco Vargas. Leandro Oliveira. Boa noite. O Sérgio, acho que já tinha lido ali. Jorjão. Salve, Jorjão. Boa noite. É... Intancável Cast. E aí, galera, acessa todos juntos. Tamo junto. Seja bem-vindo. Intancável. Ó, gostei do Nick. Fala, Manuel. Abel. Boa noite. Salve. Sinister. E, peraí que o chat correu. Sinister. Ale Basil. Rafael Alain. Boa noite. Tô devendo o Dafduck. É verdade. Tô devendo mesmo. O que mais? O Francastle tá por aí também. Vamos lá, rapaziada. O Thiago... O Thiago Ferraz. Boa noite. Feliz Natal pra você também, Thiago Ferraz. Jogos Antigos. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Tamo junto. Deixa eu aproveitar aqui. Agora que eu tô lembrando. Já tava se sentindo de novo. De ligar as paradas aqui. Do Streamlabs. Eu sempre esqueço, galera. Eu sempre esqueço. Fala, João Pedro Veiga. Salve, Tolorizeira. De boa, mano. Salve aí pro meu mano. Tamo junto. João Pedro Veiga da Silva. Seja muito bem-vindo aí. Enquanto eu faço o login aqui, galera, na plataforma. E a gente já começa, sem muitas delongas, a jogar o game, beleza? Vou tentar zerar, pessoal. Mas sei lá. Não sei se eu vou conseguir. Já faz tempo, né? Que eu não pego pra jogar. Então as manhas, provavelmente eu já esqueci, né? Então vamos tentar. Vamos tentar. Deixa eu ir aqui no painel. Ligar a integração aqui com o Streamlabs. Ver se vai dar boa hoje, né? Espero que sim. Diz que deu certo. Vamos lá, então. Boa. Boa noite, Sérgio. Já falei, né? Luiz Rissu. Boa noite. Acompanhando o AleBasil. Fernando Vieira. Seja muito bem-vindo. Fernando Vieira. Fala aí. Acertou. Enchei. Adoro esse game. Olha aí, cara. Então vamos que vamos. Então deu tudo certo hoje. Tudo certo. Deixa eu ver mais pra baixo que mensagem. Tony Pereira. Salve. Cheguei de paraquedas. Seja bem-vindo. Bruno Henrique Fácil. Seja bem-vindo, Bruno Henrique. Diego Barbosa. Tamo junto. Vandeu Tavta... Como é que é? TV Arela. Não sei como é que fala. Seja bem-vindo. Poki Rock do SNES. Vou jogar, cara. Vou jogar. Bota o Pix aí, Tolói. Já tá na tela aqui. Já vai aparecer, aliás. Vamos trocar de tela aqui. Vamos dar o play no jogo. Enquanto eu tiro a música de fundo. Vamos dar play aqui. Boa. Agora sim. Deixa eu ver como é que vai estar o volume do game. Fala Leonardo. Leonardo. Boa noite. ALP Treinamentos. Boa noite. Simon Kindling. Seja bem-vindo. O John. Tinha uma fita... Tinha ele em uma fita de oito jogos. Falou ali, ó. Pera aí que não tá dando a imagem do jogo. O Mercury. Deixa eu só trocar aqui. Cadê, cadê, cadê? Aê. Agora sim, hein. O volume tá extremamente baixo. A gente já resolve essa parada. Deixa eu iniciar ele aqui. Feliz Natal, Mocir Justo. Seja bem-vindo, Mocir Justo. Jacinto. Seja bem-vindo, Jacinto. Tela preta aí, ó. Agora apareceu. Aumentar aqui mais um pouquinho. Agora ficou bom, né? Qualquer coisa, vocês me avisam aí, hein. Fala, Adriano. Nascimento. Salve. Feliz Natal pra você também. Seja bem-vindo aí. Vem a mensagem ali pra cima que eu perdi. Que bem. Matheus Silva Vieira. Boa noite. O Rafael Allan. James Bond Jr. Tá na lista. Já jogamos ele aqui, ó, Rafael. Rafael Allan. James Bond Jr. A gente jogou ele bem recentemente até. Depois de uma olhada aí no canal. Aí foi algumas... Sei lá. Acho que já tem alguns meses, na verdade, né? Fala aí lives ao vivo. O Dom Jones. Boa noite. Manoel Abel. Juliano Cruz. Salve, Juliano Cruz. É isso aí, galera. O Michel Osmar Neto tinha falado. Até cinco por arma na versão americana. É, pois é. É, triste, né? Eu não sabia que tinha essas vantagens, entre aspas, né? Na versão japonesa. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu dar start aqui já, então. Eu vou jogar no nível normal mesmo, tá? Nível normal. Eu não treinei o jogo. Já faz tempo. Falta no normal, mas tem a opção do hard, né? E o easy. Eu vou botar um monte de vida aqui, ó. Sete vidas, que é o máximo. E bora, né? Fala, AltF4. Boa noite. Seja bem-vindo. Amaury Borba. Topolet editor do Ness. Oito bits é pepino. Difícil mesmo, cara. Já tentei fazer vídeo dele aqui pro canal. Desisti. Tem que voltar a treinar ele, né? Falei velha escola. Boa noite. Seja bem-vindo, velha escola. Matheus da Silva Vieira. Já jogou Yoku. E o Rock Show do SNES? Recentemente não, cara. Mas eu conheço uma das versões. Não sei qual que é. Pretendo fazer vídeo dele em breve aqui no canal, né? Yuu Rock Show. Fala Giovanni Lirio. Nunca zerei esse clássico. Falou John. Pode estar atrasado. Estou atrasado, não. Fala Servo. Seja bem-vindo, Servo. Vamos lá, galera. Vamos dar início aqui, então. Pra quem não conhece o jogo, tá? Eu acho que a grande maioria de vocês já conhece esse jogo de ponta a ponta. Mas pra quem não conhece, o nosso principal objetivo é resgatar sobreviventes nos campos de batalha aqui, né? E a gente pilota um helicóptero e a gente, claro, tem um monte de armas à disposição. Nessa primeira fase, que é o Setor 1, nível 1, né? A gente tem 14 sobreviventes pra resgatar. Então a gente tem que ir lá no campo de batalha e trazer eles pro... Enfim, pro heliporto, né? Ali pra base. E salvar eles, né? E aqui é o número de vidas, né? 7 vidas. Fala aí, Renato Vinícius, boa noite. Feliz Natal pra você também, cara. Seja bem-vindo, hein? Fala, Full House, boa noite. Cristiano Rosa, feliz Natal. Banheta Leite. A zeratina desse jogo foi uma das quais eu mais gostei, junto com a série Strike. Então você veio na live certa, banheta. Vamos tentar zerar aqui de novo, hein? Não tô prometendo, galera. E a dinâmica do jogo é mais ou menos assim. A gente tem o botão do tiro aqui da metralhadora, que a gente vai usar bastante. E a gente tem o helicóptero nesse perfil, né? Mas você pode jogar com ele assim, né? Ou assado, né? Olhando pra direita, né? Essa é a visão que a gente vai mais usar, porque daí você consegue mirar melhor, né? Porque daí ele atira pra baixo, ó. Olha, atira pra baixo. Se você tiver virado pra esquerda, ele vai atirar reto, ó. Ou se você, né, inclinar um pouco assim, ó. Daí ele atira, mas é muito difícil de acertar, né? Então a maior parte do tempo a gente vai estar assim, ó. Nessa visão, né? Vamos aqui. Então a gente já encontra os primeiros soldadinhos. Fala, Luiz Felipe. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua inscrição, Luiz Felipe Malvese. Tamo junto. Ô, meu Deus do céu. Torre de mira, hein? E você viu que vem os mantimentos ali, ó. O exército manda pra gente os mantimentos. E normalmente são armas, né? São outras armas. E tá aí já os primeiros sobreviventes pra gente resgatar. Basta a gente pousar aqui que ele já vem pra dentro do helicóptero. Aqui vai ter mais dois. Chega aí, galera. Chega aí. E no helicóptero aqui em cima, essa primeira informação à direita aqui é o número de pessoas que estão dentro do helicóptero. Nesse momento, 0,4 e o máximo é 10. No máximo 10 pessoas cabem no helicóptero, né? Então a dinâmica basicamente é essa. Aqui são os mantimentos que eu falei. Mantimentos é mal dizer, né? Os emocrates, igual eu digo lá no Desert Strike, né? A munição que os nossos... Eita! Que os nossos aliados estão mandando pra gente, né? A gente destrói a caixa e pega, né? Nossa, tomei um hit ali bonito, né? Peraí que cabe mais gente aqui. Chega aí. Peraí que eu já volto ver o chat, galera. Aguentem as pontas aí. Esse CF que eu acabei de pegar ali, galera, era um item bem... Eu nunca sabia exatamente pra que que era, né? Mas aquele ali é o Flare. O famoso Flare que você usa pra poder despistar um míssel que tá vindo em sua direção. Como, por exemplo, aquele ali que o carinha jogou na gente, né? Quando o míssel é teleguiado, você consegue usar o CF... Cadê o CF? Tá aqui, ó. Você consegue usar o CF pra despistar o míssel, né? Fala, Ari Soares. Seja bem-vindo, Ari Soares. Pretende jogar o Ace Combat do Play 1? Falou o Jacinto. Cara, eu acho que tá na lista esse jogo, hein? Tenho quase certeza disso. Ele tá na minha lista aqui, hein? Olha lá o... O Yildney... É... O Yildney Alisson disse que esse jogo... Mas que eu joguei muito esse no Super Nintendo, hein? Esse é bom, hein? Eu também, cara. Joguei muito. O Bruno perguntou quando é que vai ter o Power Rangers The Movie. É verdade, hein? É... Esse eu tô demorando pra jogar. Não sei, Bruno, mas vai... Vou chegar nele ainda. Peraí. Ó, esse míssel ali, né? Deixa eu tentar mostrar o Flare. Ó, você joga o Flare, mas é bem rápido, né? Quase não dá pra ver, ó. O míssel tá vindo, você joga o Flare e ele despista, né? O míssel desbaratina. O míssel vai pra outro lado, né? Toma, seu palhaço. Nossa, esse casão aqui tá cheio de... Cheio de gente pra gente pegar. Fala aí, Luiz Felipe Malvese. É... Eu sempre jogava esse jogo. Fui jogar outro dia, mas não lembrava o nome aí, ó. O Shoplifter. O 3, né? Esse aqui é o 3. É o primeiro e o único, se eu não me engano, que saiu para o Super Nintendo. Antes dele, você tem o Shoplifter, o primeiro, que é lá do Master System, se eu não me engano, né? Aí o Shoplifter 2, ele saiu, acho que só pra... Como é que é? Game Boy. Acho que ele saiu só pra Game Boy Color, se eu não me engano, cara. Depois você dá uma olhada no vídeo que eu fiz dele aqui, né? Zerando ele aqui, que eu fiz esse levantamento das informações. E daí lá eu digo, né? Quando que saiu e pra quais consoles que saíram o Shoplifter 2, né? Quase ninguém fala do Shoplifter 2, né? Então isso é uma grande... É incógnita, eu diria, né? Valeu, Wagner Fernando. Apoiando aqui a gente com o Pix aqui. Deixa eu reexibir sua mensagem na tela. Muito obrigado, Wagner Fernando. Esse helicóptero lembra muito o Águia de Aço e o Trovão Azul. Eu lembro dos seriados, galera. Eu lembro desses seriados. Muito bom. Alguém deve lembrar dessas séries que passavam na TV. Eu lembro, Wagner. Eu tenho, assim, na verdade, uma memória bem... É tipo, bem embaçada, né? Bem borrada desse seriado. Mas, cara, eu me lembro de que tinha... Nossa, eu adorava assistir, cara. Eu adorava, adorava, adorava. Bom que pegar mais alguns, mas você veja que a gente já tem 4 sobreviventes e só precisa de mais 4, né? Então, se a gente quisesse passar a fase agora, a gente já poderia, né? Mas vamos aqui pegar mais alguns. Vamos fazer mais alguns pontos, né? Afinal de contas, os pobrezitos estão aqui aguardando a nossa chegada, né? Aí vamos... Aí, ó. Pronto. 10. Fechou. Agora partiu para o abraço. Nossa, derrubei ali. Tudo isso, né? Você acerta o paraquedas, né? Aí a caixa de munição ali vai para o quiabo, né? Espera aí, deixa eu pousar ali. E a gente passa, então... Ops! Passa esse primeiro estágio, né? Fala, Fábio Simão. Seja bem-vindo, Fábio Simão. Ó, Guilherme Rebelo. Seja bem-vindo, Guilherme. Matheus Silva. Eu posso fazer... Amigos e amigos, o seu canal é humilde. Desculpa, eu estou sendo muito chatão com vocês. Relaxa, Matheus. Só curte aí. Curte a galera aí. Tamo junto. Fala, Júnior Magnum Pi. Tamo junto, Júnior. Seja bem-vindo. Ó, agora a gente tem que pegar 16, né? Nessa fase que a gente tem que resgatar 16. Fala, Vanessa Herrmann. Boa noite. Com quem você gostou mais de jogar no Arábia Magic? Com a Lisa ou não? Com a Lisa. Aí, perguntinha capriciosa. Não vou responder, não. Fala, Thiago Ferrado. Banda um salve para o meu amigo que mora na Arábia Saudita. O Jalim. Um abraço aí para o Jalim. Ó, os caras querendo me pegar na zoeira. Para com isso, pessoal. Para com isso. Não é 1º de abril ainda. Não é ano novo. Parem com isso. Fala, Jumberlec. Não, Jumberlec não. Lumberjack. Eu troquei as palavras ali. Salve. Seja bem-vindo. Ó, o Bruno Weis. Seja bem-vindo, Bruno Weis. Tá velho, hein? Então... Eu? Eu? Você é doido só porque eu lembro do Águia de Aço? Do Trovão Azul? E do... O que mais que tinha? Que tinha mais um. Bom, tem o MacGyver também, né? Quem não lembra do MacGyver, né? Aí, se for por causa disso, né? Fala, Luba. Live surpresa? Não, eu avisei. Eu avisei na live anterior, ó. Os próximos dois domingos não tem live. Eles... A gente, né? Vai fazer essa live. A gente vai adiantar para sexta-feira. Então, o próximo domingo... E aí, eu postei na aba comunidade também. É o calendário lá, ó. Não tem live. Nos próximos dois domingos, cara. Fiquem antenados... Aqui no YouTube. O Ari Soares, tu curte jogos online? Eu adoro jogos online. Eu tô evitando até de jogar porque eu sempre me vicio em jogos online. Isso gasta um tempão, né? Mas eu adoro, cara. Eu adoro jogos online. Eu joguei muito World of Warcraft. Por uns 10 anos da minha vida, eu joguei World of Warcraft. Joguei muito Ark, que é um jogo de sobrevivência lá dos dinossauros também. Joguei por uns 3 anos, eu acho. Ark. Aqui tem uma galera para a gente pegar. Tem mais um em cima do... Oh, palhaço. Tem um em cima do morro aqui. Ih, rapaz. Vai ficar um de fora aqui, hein? Só cabe 10. Deixa eu só ver se tem mais tela para cá. Ah, ó. Aqui tem o cara que conserta o helicóptero, tá? Sempre que você encontrar essa base aqui com a bandeira vermelha e branca, né? É o cara que conserta. Então você pode vir aqui. Só que ele não conserta para sempre, tá, galera? Se você voltar aqui toda vez, chega uma hora que ele fala, não, não vou mais consertar não, pô. Então tem um limite, né? Não dá para abusar. Deixa eu só vir para cá. Então essa aqui é uma fase que tem para os dois lados, né? Para o lado esquerdo, ficou um carinha lá. Será que a gente volta para pegar ele? Eu vou voltar lá só para pegar ele. Mas vai sobrar. Tom Sawyer, exatamente. Esquadrão classe A, falou o Leandro Oliveira. Meu Deus do céu. Volante Robson Siles, beleza? Passei o carinha, estava olhando o chat aqui. Você tem Instagram e o de sim. Procura é arroba tolaigames. Me adiciona lá. Arroba tolaigames. Aqui no canal do YouTube, você vai ali na aba sobre. Está ali todos os links. Todos os links do Facebook, Instagram. Vou deixar esse carinha aqui. Agora a gente só precisa de mais cinco. Achar mais cinco sobreviventes, né? Para esse lado aqui eu sei que é pedreira. Olha lá o Luiz Cabrini. Manda um salve para a minha prima, a Cíntia. Deixa essa Cíntia aí. Um abraço para a Cíntia, então. Ai, filada mãe. E galera, eu sou muito econômico aqui. Eu fico nessa metralhadora o tempo todo. Mas é claro que eu deveria usar aqui mais os tiros. Esse aqui eu acho que é um Coctel Molotov, se não me engano. Esse aqui é uma bomba bem forte. Esse aqui é aquele flare para desviar de mísseis. Esse aqui é um míssel que você só consegue atirar se você estiver de lado. Então é um míssel reto assim, né? O que mais? E voltamos aqui para o Coctel Molotov, se não me engano. Vou tentar usar esse aqui que a gente está com bastante. Tentamos com cinco. Fala, Rafa Mota. Beleza? Seja bem-vindo. Aqui é um APC. Um APC. E aqueles tanques que carregam tripulação, né? Carregam soldados, que eu digo, né? Oh, filada mãe. Cara, esse míssel estar ligado aqui é muita sacanagem. Vamos debulhar aqui, ó. Pegar esses três aqui. Fala, Vitor Vígolo. Está no normal, Vitor. Normal, ainda botei sete vidas, porque eu não lembro se eu sei jogar ainda. Opa, é ação. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar um tiro na cara desse carrinho aqui, ó. Vai largar a mão de ser besta. Toma. Estamos com sete. Vamos dar aqui para... Ó, o Coctel Molotov para vocês verem. Ah, não. Esse aqui... Ah, não. Acho que é o Coctel Molotov que chama esse aqui. Não sei. Ele não é tão bom, esse daqui. Tem um outro. A gente não pegou ainda. Ele não pegou ainda. Essa bomba aqui é bem forte. Ó, aqui do ladinho da casa tem minas terrestres. A gente quase não dá para ver, ó. Mas tem que se destruir antes de pousar. Senão você leva um hit. Federal. Estou jogando normal. Isso aí, Giovanni. Ó, já deu dez aqui. Galera, não tem como pegar mais gente. E para cá, se não me engano, tem uma vida para pegar. Peguei bobão. Toma. Isso é uma... Ó, e esse míssel aqui é muito importante pegar também. Será que ele vai descer de novo? Aí aqui, ó. Isso mesmo. Peguei ele aqui, né? Deixa eu ver se ele vai vir mais uma vez. Vai vir, ó. Agora estamos com cinco. Beleza. Esse míssel, ele é até ligado, né? Então a gente também tem míssel até ligado para acertar os inimigos, né? Ah, eu achei que ia ter uma vida aqui, mas não é aqui não. Acho que é na próxima fase. E aqui desce uma vida. A vida é um... Uma bolinha verde, assim. Nada a ver o ícone que eles usaram para fazer a vida. Vamos lá. Vamos deixar a galera lá e a gente passa mais esse estágio. Eu já olho o chat de vocês aí. Beleza. Vamos lá. Fala, Lucas Huedan. Mano, é muito de... Muito... É muito de fácil zerar esse... Esse joga. O Lucas ali falando. É muito fácil? Então tá bom. Então eu vou zerar, né? Não é verdade? Fala, Luiz Márcio. Seja bem-vindo, Luiz Márcio. Olha quem tá por aí também. O Fersor Acaba. Joga mortal combate Shaolin Monks do Play 2. É bem legal. Tá na lista aqui, o Fersor Acaba. Vou chegar nele, hein? Fala, Fornews. Seria legal fazer lives de Resident Evil, Silent Hill, Genocrisis do PS1. Ô, Fornews. É que eu não gosto muito, sabe? Do estilo de hack and slash, assim. E jogos de horror, assim. Eu não sou muito fã. Claro, Resident Evil, não tenho o que dizer, né? É um baita de um clássico. Eu joguei muito pouco naquela época, tá? Tipo assim, 10 minutos. Eu joguei uns 10 minutos na época que ele saiu. Nunca tive Play 1, né? Então acho que é por isso que eu... Hoje eu ainda sou bem distante desses jogos, assim, de... Como é que é? É hack and slash no estilo horror, né? Tipo Resident Evil. Eu sou bem desligado desse jogo, cara. Falei, Matheus... Como é que é? Já jogou Mortal Kombat 3 do SNES? Aqui no canal ainda não. No canal não. Mas já joguei na vida, né? Quem lembra do seriado Magno 44 era massa. Magno 44? Isso eu não lembro, Fernandão. Super Máquina Esquadrão Classe A. Olha, só coisa boa. Fala Sereia. Salve, Toloi. Boa noite. Esse eu joguei muito. Meu... Eu e meu pai na minha infância. Eu amo esse jogo. Então seja bem-vindo. Bem-vinda Sereia. Eu também adoro esse jogo. Joguei muito. Eu não tinha o cartucho do Shoplifting. Eu tinha o Desert Strike, né? Mas um amigo meu que não gostava dele. Sempre emprestava pra mim, né? Então ficava mais tempo o cartucho lá em casa do que na casa dele. Vamos lá. Fala Pergentino. Seja bem-vindo. Napalm, né? Eu tô falando certo? O Poctel Molotov não é Napalm, né? Acho que é isso mesmo. Tá certo. Eu tava falando errado, né? É Napalm esse tiro aqui, né? Fala Paulão. Boa noite. Seja bem-vindo. Feliz Natal pra você também. Ó, Leandro Oliveira. Eu não passo da terceira fase desse jogo. A terceira fase é no mar, se eu não me engano, né? A terceira fase é mais fácil do que a segunda, eu diria. Vamos ver o que tem aqui. Olha, esse aqui que é um tiro bem interessante também. É parecido com o Napalm ali, só que antes de chegar no chão ele explode e sai vários estilhaços. Esse daqui, né? Que eu tô posicionado, né? Tá, tá, tá. É, eu acho que a gente já tá com todos. Ó, essa fase aqui é só pra direita, né? Então, vamos só pra direita. Vamos assim. Nossa Senhora! Canhãozão, cara. Não tem nem como desviar. Olha, velho. Acertou de novo. Vamos ver se não vai ter um carinha aqui. Sempre tem, né? Aqui a gente já faz a rapa. Vai ver uma galera aqui. O bom é que aqui não tem um problema, igual no primeiro shoplifter, que você esmagava os carinha, né? Quando você descia, se eu não me engano. Aqui não, aqui você pode descer em cima deles e não dá nada. Vamos só pegar mais esses três aqui. A gente já volta pra lá, daí fica faltando só oito, né? Vamos dar um presente pro Tolói, falou o Leandro ali, ó. Vamos deixar mil likes nessa live, hein? Será que a gente consegue, galera? Aí sim. Aí sim. Valeu, seria um baita de um presentão, pessoal. Um baita de um presentão. Muito obrigado a todos vocês que já estão aí curtindo. É que hoje é sexta-feira e véspera de feriado. Eu acho que muitas pessoas vão viajar também, né? Então, eu entendo se o pessoal não puder participar. Espada live, mas não tem problema, não. Nossa, chegamos no subchefe aqui, galera. Vamos gastar uns tiros nele aqui. Ah, esse foguinho não faz... Não, esse aqui é bom contra ele, ó. Esse aqui. Fala, Alex de Sá. Seja bem-vindo, Alex de Sá. Ok, esse aqui é muito bom contra ele, ó. Esse faz um belo de um dano. E pra desviar dele é bem de boa. Gastei todos meus tiros. Ainda tenho esse aqui, né? Ah, esse aqui é um tiro lento. Ah, ele me enganou. Ele dá essa paradinha. De vez em quando. Errei, ó. Pra acertar essa bomba grande aqui nele é difícil. Vamos na metralhadora mesmo. É só ele esperar ele atravessar aqui, ó. Na verdade, eu acho que se a gente ficar parado, ele nunca acerta a gente. Deixa eu ver. Eu nunca fiz esse teste. É, ó. Você fica parado com a exceção desse tiro. Toda vez que ele passar aqui, ó. Ele não pega a gente. Ele fica paradão. Só que se você se movimentar, né? Na direção dele, daí a gente acerta ele mais vezes, né? Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui na frente eu acho que vai ter o cara... Aqui, ó. Isso aqui é uma vida. Esse ícone verde feio que só... Cara, nem pra fazer um ícone bonitinho, né? Vale uma vida. Porra, canhãozinho. Tá duro na queda, hein? Tá, então tem uma galera aqui pra gente resgatar. Dois aqui. Ô, louco. Valeu, deriúdo. Liviu. Mandou aqui um pix pra gente, um superchat pra gente. Cinco reais. Tóis sempre humilde nos retros. Zerei. Como é que é? Deixa eu ver aqui tua mensagem de novo aqui. Muito obrigado, deriúdo. Zerei. Ele no cheat, cara. Só com o cheat. Valeu, deriúdo. Valeu, Sérgio Alves do Santos. Obrigado pela inscrição. Ô, deriúdo. É, tem que praticar, cara. Esse jogo aqui, principalmente a segunda fase, cara. É terrível, velho. É terrível. Na... No... A gente tá nas cavernas lá, né? Nossa Senhora. Pra dar conta de passar sem bater nas paredes, né? Que eu acho que é o grande problema daquela fase, né? É que a gente bate em tudo quanto é canto, né? Ó, já peguei dez aqui, galera. Deixa eu só ver se tem o cara que conserta aqui. Ó, aquele item... Ah, tá aqui, ó. Aquele item que eu peguei ali é um escudo. Acho que ele vai estar aqui, ó. Esse daqui, ó, né? É um escudo. A gente fica invulnerável por alguns segundos. É muito bom contra os chefes, inclusive, né? De usar ele, né? Fala Flávio Gonzalez, beleza? YouTube me desinscreveu do canal? Porra, velho. O YouTube tá de sacanagem também, né? De vez em quando ele faz isso mesmo, cara. Não sei o motivo. Mas a galera já relatou que ele faz isso mesmo. Aqui é a cabotela. Deixa eu ver o que tem pra cá. Vai que tem mais uma vidinha aqui, né? Não tem nada. Mais um... Ui, dois cumpadres aqui. E um baita um canhão atirando a gente. Será que eu vou encarar ele? Vai que tem uma vida... Olha, mais uma vida aqui, pessoal. Sabia! Então valeu a pena ir pra cá. Ah, não cai mais ninguém, né? Vambora, vambora. Chega disso. Fala, Tolkien Gameplays. Seja bem-vindo. Já serei esse na raça e o último boss. É muito complicado. O último boss tem uma manha, ô, Tolkien. Você mata ele bem rápido, com a invencibilidade. Você usa a invencibilidade, daí você entra no meio dele. Você mata ele quase que instantaneamente, o último chefe, né? Que é aquele helicóptero grandão, né? É bem de boa. Você usa a invencibilidade e entra no meio dele, assim. Você causa um dano muito maior do que as próprias armas do jogo. Essa é a manha do último chefe do jogo aqui. Fala, Janister. Beleza? Seja bem-vindo. O que mais? Tá por aí. O João Paulo. Já deixei um like faltando. Como é que é? Já deixei um faltando na última vez. E pousar pra pegar o máximo de sobreviventes possível. Nossa, aí é pior coisa, né, cara? Porque daí você tem que voltar lá no final, normalmente, né? O último que ficou. Tá lá pro final. Ó, cada estágio, cada fase é subdivido em quatro estágios, né? E no quarto estágio, a gente tem o boss, o chefe, né? Da fase, que é pedreira. Esse chefe aqui é um baita de um canhão gigante, assim. Mas aí tem a fase normal, né? A gente tem que pegar 20 sobreviventes. Fala, VAM 1910. Beleza? Super clássico. Joguei demais com a galera da rua quando era criança, aí sim. Fala, Cássio Dima. Salve! Boa noite. Joga Fireworks Mania Simulator de jogos. É, eu joguei, né, no final do ano passado, né, o Cássio. Eu fiz o vídeo jogando esse Fireworks Simulator aí. Eu explodi a vila toda, né? Ó, essa fase aqui vai pra esquerda no começo, depois ela só vai pra direita. Que é o chefe. Mais uma vida. Esse jogo tá me presenteando. Bonito. Ô, felada mãe. Esse cara do... Ô, cambada! Os caras tão aqui na casinha. Não é só eles descer o morro aqui e já chega na base? Mas são uns folgados, né? São uns baita uns folgados mesmo. O cara tão do lado da base, cara. Desce o morro a pé, pô. Eu tenho que vir aqui pegar eles pra deixar eles aqui, ó. Vê se pode. É muita folga, né? É muita folga desses caras. E eu falei exatamente isso no vídeo que eu gravei aqui, né? Fala, Lampenxoto. Beleza? Boa noite. Feliz Natal. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, galera. O quarto tá cheio de mina terrestre aqui do lado dos carinhas, ó. Cuidado na hora de pousar aqui. Chega aí, rapaziada. Pra lá não tem mais ninguém. Tem o APC. O APC, né? A luz caiu aí, Giovanni. Reestabeleceu agora, hein? Seja bem-vindo de volta. Qual as fases no subterrâneo são apelonas? O Derildo falando. Eu tenho certeza disso, cara. É terrível mesmo, ô Derildo. As subterrâneas, né? É muito complicado porque você tem que... Qualquer movimento que você faz em falso, você bate nas paredes. Cara, tira muito life, velho. Aqui é de boa, né? Por quê? Porque não tem onde a gente bater. Só mesmo na beirada, né? Se você trombar nos morros aqui de lado, né? Você leva dano, né? Mas a segunda fase, cara, que é dentro das cavernas, é terrível, cara. É terrível. Tem que ter um autocontrole muito grande. Fala, Pablo Galeano. Seja bem-vindo. Boa noite. Toma tiro, toma tiro, toma tiro. Aê. Vamos lá. Eu acho que aqui já vai encher o helicóptero. Fala, Lê. Boa noite. Beleza? Outro canal. Você parou? Eu parei com outro canal, viu? Canal de jogos de guerra lá, né? Vou fazer o World of Tanks. Ah, cara, não dá tempo, galera. Não dá tempo de fazer dois canais. Dois canais em que eu apareço, né? E as fases subterrâneas são terríveis, Leandrão. Fala, Rodrigo Bernardino. E a Rabanada? Que história é essa? E a Rabanada? Corre pra cá. Tô cheio dessa bomba aqui, né? Tô com dois carinhas aqui. Faltam seis. Só mais seis, né? Preguiça. É, então. Os carinhas... Preguiça de chegar na base lá, né? O cara me salve, me salve. O cara tá do lado da base, velho. O cara do lado. É, então. Tira pro lado. Toma. Deixa eu ver o que vai ter pra cá. Mais um perdido aqui. Canhãozão. Toma. Essa bomba é bem forte. Contra alvos que estão parados, né? Ai, droga. Deubei. Aí quando você derruba... Porque as munições aqui, eles sempre vêm duas vezes, né? Quando você sobe aqui, ela vem de novo, né? Mas se você derrubou a primeira, né? Você destruiu o paraquedas... Ó, uma vida. Você destrói o paraquedas, daí ela não vem de novo, não. Aliás, ela vem de novo. Digo, mas... Normalmente ela vem duas vezes. Só que se você acertar o paraquedas... Aquela, né? Você já gastou aquela vez. Tchau, meu amigo. Você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Deixa eu consertar o helicóptero aqui. A gente já vai pro chefão. Álvaro Rocha, boa noite. Poder jogar Superstar Soccer em homenagem à goleada do City hoje. Olha os caras, velho. Olha os caras. Nem vou comentar. Maldade, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Futebol é futebol. Fala, Games Blame. Beleza, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos lá. Agora é só levar a galerinha aqui e a gente vai pro chef. Aí libera a parte da direita aqui da fase, né? Salve, Leandro Santos. Boa noite. Fala, Kitsune Alexandre. Queria um crossover do Toloi com Cosmic Effect pra jogar Atari. Boa. Vou convidar o... Eu sempre bato branco, né? O Cosmic Effect pra poder fazer... O Eric. Eric Fraga. Meu. Nós somos sósia, né? Sósia de cabelo branco. Meu Deus. Olha que chulapada que eu levei aqui, hein? Eric Fraga. Tô sempre nas lives dele lá. Dando uma espiada. Tô sempre espiada. Aqui a gente podia jogar umas bombas aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Ah, não. Esse foguinho não serve pra nada. Mas cadê a outra? Não tem mais? Porra, velho. Cara, pra desviar tudo isso aqui é difícil, hein? Beleza. Já sobrou os pés rapados aqui. Meu pai. Aí aqui, galera, ó. Então, esse canhão gigantesco aqui é o chefe, né? E ele já tá funcionando. Ah, meu Deus do céu. Cadê? A gente tem que atirar aqui, ó. Toma, 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 toma. Meu Deus do céu. Ah, galera, morri de besta. Faltou pouco. Eu tenho que usar... Olha, eu tô com 11 vidas. Tem que usar o escudo aqui, né? Seria o ideal. Deixa eu ver. Putz, agora eu tô sem bomba. Agora ferrou. Agora eu tenho que usar só o escudo e torcer pra... O ideal é matar de primeira. Quando não dá certo, ferrou, né? Porque aqui agora a gente vai ter que ficar meio que desviando dos... das pedras que caem aqui. Eu gastei tudo minhas bombas, mas era pra ter matado ele, né? Faltou Invencível de novo, né? Não tô mais. Morre pra... Olha, provavelmente faltava bem pouquinho. Perdi uma vida à toa, né? Fala Vitor Silva, beleza. Boa noite, Flávio Lucas. Luciano Garrido. Joguei muito no SNES. Tinha até fita que era 3 em 1. E tinha esse jogo, provavelmente, né? Muito massa. Fala Vandimelo. Salve, boa noite. Deixando o like na live. Muito obrigado, pessoal que deixou o like. Valeu, Felipe José. Mandou um pix pra gente aqui. Boa noite, meu amigo. Tô lá e parei o carro pra te dar um salve. Ô, louco, você tá dirigindo aí, cara. Valeu, Felipe José. Obrigado pelo apoio. Se concentra aí na estrada, cara. Se concentra na estrada aí. Valeu, Filipão. Tamo junto. Olha que o Derildo também mandou aqui mais um superchat pra gente. Tó e vi quando zerou esse jogo pela primeira vez. Tentei te imitar e não consegui. Zerei no cheat. Ah, entendi, cara. Mas viu, Derildo? Eu pratico bastante, né? Pra fazer os vídeos gravados aqui do canal. Eu pratico bastante, né? Zero, três. Dependendo do jogo, né? Duas, três vezes antes de gravar, né? Antes de começar a gravar. Mas esse aqui agora que a gente tá jogando aqui, eu não treinei porque eu mais ou menos me lembro. Olha o EFB diz que minha voz parece com o do Velberã. É verdade. Várias pessoas já disseram isso. Várias pessoas. Ai, ai, ai. Fala Jonas Marques. Boa noite. Esse jogo é bem legal. Boas festas, Toloi. Valeu, Jonas. Feliz Natal pra você. Boas festas pra você também. Podia jogar Turbo Cats. Tur... Não, cara. Esse não. Esse não. Esse não pode. Olha o Kitsune, safado. Deixa eu ver aqui. Como é que é? O Sérgio vai comer arroz com uva? Passa? Meu Deus do céu. É o jeito, né, o Sérgio? É o jeito. Fala Rick Dias. Boa noite. Beleza? Esse jogo... Eu não costumo dar tanta vida assim. Então, eu... Nas Options eu coloquei sete vidas. E daí eu peguei mais tantas, né? A gente tá com onze vidas. Onze vidas. Mas lá no início, né? Você bota mais vidas. Eu acho que por padrão ele vem com três vidas só, né? Aí você muda lá pra ele te dar sete vidas. Valeu mais uma vez aí, Derildo. Tamo junto. Fala Francisco Silva. Boa noite. Eu usei o Password pra começar com todas as armas. Ah, aí sim, Francisco. Mas daí fica fácil, né? Aí fica muito fácil. Essa fase vai pros dois lados. Aqui, galera. Aqui já começa a patifaria. Que é o seguinte. Vai ter os helicópteros aqui, né? Aquele helicóptero, cara, é um danado, velho. Eu normalmente uso o míssil nele, né? Só que... Eita, eu já... Comecei o quê? Comecei tudo errado, né? Normalmente eu uso o míssil nele. E eu nunca sei quando é que ele vem. Ah, não. Vai só pra direita a fase. Eu nunca sei quando é que ele vem. Quando eu tinha grav... Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Cara, ele é terrível, velho. Pra acertar ele é muito... Ah, já morri, ó. Eu tava sem míssil, né? Ô, carinha, você já tá do lado da base, meu amigo. Vai embora de uma vez. Que raiva desse carinha, né, velho? Olha aí, ó. Ele já tava do lado da base, cara. Ai, ai, ai. Vitor, você vai jogar amanhã? Amanhã não. A gente só se vê agora na próxima sexta-feira daí, né? Eu coloquei o calendário lá na aba comunidade, pessoal. Quem não viu, dá uma passada lá. Mas os próximos dois domingos, então, não tem live no canal, hein? Não tem live. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Um tiro e eu vou pra caixa prega. E o pior que eu não sei onde é que vai estar o cara que conserta. O pior que eu acho que o cara que conserta vai estar no subterrâneo também. Olha, Eduardo Silva. Já zerou esse jogo muito bom. Aí sim, cara. Vamos tentar zerar em live aqui também, hein? Eu tô sem os mísseis, galera. Aí ferrou, né? Contra o helicóptero. O helicóptero faz um regaço na gente, cara. Ah, deixa eu ver. A gente encontra o cara que conserta. Acho muito difícil eu achar. Eu não me lembro. Ah, e tem uma coisa também, galera. Se você morre com reféns dentro do helicóptero, eu acho que você perde ele, se eu não me engano. Não, 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 não. Nossa, tinha mais um canhão ali. Vou só deixar essa galera aqui. Meu pai amado. Eu vou... É, quer ver? Deixa eu dar uma de louco aqui. Deixa eu ir até o final da fase. Vai que lá no final tá o cara que conserta, né? Será que eu vou morrer mesmo? Deixa eu só ver. Que CF, que eu não quero CF. Ó, veio outro helicóptero safado. Não, mas já conclui que não tá aqui, né? Fala Flávio Lucas. Claro que tá ao vivo. Tão ao vivo sim. Salve Kimieri, beleza? Fábio Pereira, salve toloi. Faz uma série do Super Mario RPG. Boa, cara. Esse eu tenho vontade de jogar. Nunca joguei. O Super Mario RPG. Mas todo mundo fala tão bem dele. Eu tenho vontade de jogar sim. Vamos aqui agora. Ainda bem que as estruturas, né? Fixas. Aqui da caverna e tal, né? Elas não voltam. Ô, danado. Olha, acertou um outro. Ele já tinha morrido, cara. Tá, vamos pra esquerda aqui primeiro. Vê o que eu descubro aqui, né? Ah, esqueci disso aqui. Ah, velho. Deu um terremoto aí. Caiu um monte de pedra na minha cabeça. Ô, Rundemira. Uá. A carinha tá se esquivando do meu tiro. Não é possível. Tô lá e ruim de mira. Aqui tem mais três. Faltam quatro. Meu, pai. Sai pra lá, rapaz. Tá, vamos pro outro lado aqui agora. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar essa bomba aqui. Eu tô sem míssil ainda, cara. Tá. Pera aí, galera. Eu não tô conseguindo olhar o chat agora. Ai. Tá difícil. Pera aí, pera aí, pera aí. Queria muito achar o cara aqui como certa. Não vai ser aqui, então. Beleza. Aqui já deu a conta, né? Pegamos esses dois aqui. A gente nem precisa continuar a fase. Talvez tenha uma vida lá escondida e tal, mas... Não tá com bastante vida? Vambora, né? Beleza. Ó, o Rick Dias já dito assim, ó. Eu tenho esse jogo em cartucho. Ganhei de uma amiga quando eu tinha 12 anos. Olha só. Faz 40 anos em março. Faz tempo, hein, bicho? Faz tempo mesmo, hein? E o cartucho tá aí ainda, cara? Essa senhora. Fala, Adenilson Jesus. Salve, boa noite. Leandro, sopra fita. Seja bem-vindo. Boa noite, cara. Fala, jogo ruim. Salve, Tóloi. Tem alguma live jogando Shinobi 3 Return of Ninja Master? É, Ninja Master? É do Mega Drive, né? Se for, tem sim. Tem sim. Tá aqui no canal. Depois dá uma olhadinha na playlist. Tem a playlist de jogos de 16 bits. Ou vai na busca, né? Você consegue entrar no canal e fazer uma busca. Procura Shinobi. Inclusive tem a camiseta. Ah, tá. A esposa veio trazer uma garrafa d'água. Ah, aí sim. E geladaça ainda. Obrigado, esposa. Vamos lá. Nossa senhora, 20, galera. A gente tem que resgatar 20 sobreviventes. Vamos lá. Fala aí, Corujão Gamer. Beleza. Aerolitos, Wagner Fernandes. Exatamente. Não são pedras, galera. Ali caiu na minha cabeça. Eram aerolitos. Deixa eu ver. Eu não gosto quando a fase vai para os dois lados, assim. Então... É, vamos para a esquerda. Eu sempre gosto de ir para a esquerda primeiro, né? Vamos descer aqui. Meu Deus do céu. Já de cara aqui o comitê de recepção. Me tacando. Tiro na cara. Fala Junior S. Já rolou o Castovania do Mega Drive no canal? Ainda não. Eu acho que em live a gente jogou um pouco. Não tenho certeza, ô Junior. Mas não fiz vídeo dele ainda não, cara. E se joguei, joguei muito pouco. Nem valeu a pena. Aí, ó. Esse míssel que eu preciso, galera. Esse daqui, ó. Esse aqui é ótimo contra os helicópteros, né? Por sorte, o helicóptero não vem aqui dentro da caverna, né? Vamos para cá. Deixa eu ver se não vai cair estalactite. Acabou a caverna. Vamos continuar. Ô, meu Deus do céu. Sai fora. Meu pai amado. Ou aquele tiro teleguiado também. Muito bom, né? Ou esse aqui, né? Ou teleguiado. Vem cá, ô. Cidadão. Tá perdido aí? Toma, palhaço. Fala, Diego. NM3827. Boa noite. Esse foi um dos primeiros jogos do Super Nintendo quando ganhou o console. Muito bom, né? Queremos camiseta do The Chick. Vai ter. Vai ter. Toma. Devagarzinho aqui. Pessoal, que eu não lembro. Ih, rapaz. O tamanho do canhãozão ali já me esperando. Oh, droga ainda cai. Negócio na cabeça. Não, velho. O tiro dele é muito forte, cara. Vou morrer de novo. Certeza. Ó, ó. Não, encostei no teto. Toma. Pegamos dois aqui. Tem mais dois. Meio Deus do céu. Tô por um fio. Tenso, galera. Tenso. Esse jogo é muito tenso. De onde que eu vim mesmo? Aqui, né? Corre. Se vier um helicóptero, eu tô frito. Ai, cacildes. Fala Judy Edson. Boa noite. Beleza. O jogo é difícil, cara. Ainda mais nessa fase aqui. Não só eu, né? Acho que muita gente já concorda comigo. É uma das mais difíceis do jogo, cara. Que é essa do deserto aqui. Quem tá atirando? Ah, o cara indo... Para a queda, né? O cara que conserta o helicóptero, eu acho que ele nunca tá aqui na superfície. Ai, não, não. Toma, palhação. Acertamos ele, galera. O helicóptero é terrível. Ai, ai, ai. Não, não. Me acerta não, filha da mãe. Tá bem que acabou a tela. Meu Deus do céu. Não acerto nunca o cara. Não acerta nunca o cara. Beleza. Tamo com apenas um. Nossa, faltam 13 ainda, cara. Faltam 13. Tem mais lugar pra descer aqui, né? A gente vai mais pras profundezas ainda. Meu pai. Beleza. Não acerto nunca o cara. Ah, 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 ah. Põe um teleguiado que eu nem vi chegando, cara. Fala, Carlos Augusto. Já fez uma live daquele jogo japonês? Cagou aí? Nunca, nunca ouvi falar o Carlos Augusto. Nove vidas, pessoal. Ó, você acha que é bastante vida? Não é? Acho que, né? Vai ser o suficiente, né? Tá louco. Peraí, é aqui não. Tô lá. Né aqui não. É aqui, ó. Fica pra lá. Ah, agora eu peguei ele de jeito. Toma, palhação. Tá. Não! Nossa senhora! Aí, errei. Beleza. Aqui não tem que brincar com esse canhão gigantão, cara. Já ataca a bomba mesmo. Ele é muito forte, cara. Estalactites. Nossa senhora! Aqui dá pra pegar ele daqui, ó. Beleza. Cara, a gente se ferra de tudo quanto é jeito nesse jogo, cara. É terrível, cara. Faltam três ainda pra resgatar. Essa fase é Kaiso, falou o Rafael ali, ó. Fala, Thiago Acácio. Salve, Mezenga. Seja bem-vindo, Thiago Acácio. Tamo junto. E aí, Thiago? Como é que vai ser o Natal aí? Dá um feliz Natal pra todos vocês aí, galera que tá chegando na live. Fala, Vinícius Marques. Muito obrigado por sua inscrição. Tamo junto. Pra cá não tinha mais nada, né? Peraí, peraí, peraí. É, não tinha mais nada. Ui! Então vamos sair desse buraco. Vamos sair desse buraco e é já. Porque aqui a gente já limpou 100%, né? Ficar sempre com o míssel... De prontidão aqui, né? Os prisioneiros não morrem na explosão? Eu acho que morrem, né, Guilherme? O que tava comigo, mas era só um, né? Quando eu perdi ali, quando eu caio o helicóptero, eu tava só com um. Apenas um sobrevivente ali, né? Fala, Ovidu. Aquele clássico que sempre é meia, mas nunca joguei. Não passei do canhão gigante. Da primeira fase, provavelmente você tá falando, né? É, cara. Não é fácil não. Esse jogo aqui é pedreira, pessoal. Principalmente essa segunda fase aqui. Toma. Vamos descer aqui. Nossa, o tamanho desse buraco. Aí, o que que faz? Meu Deus, ainda tem um canhão lá embaixo. Acho que é melhor fazer esse aqui, ó. Chega lá. Ah, te peguei, palhação. Aí a gente volta aqui pra destruir, né? Melhor coisa. Passar reto aqui, né? Mas é bom destruir, por quê? Porque senão eles vão mirar na gente lá embaixo, né? Olha, Ismael, fortaleza. Obrigado por sua inscrição, Ismael. Tamo junto, hein? Vamos pra cá. Pra direita. Quase, hein, Carlos? Quase que eu caí na pegadinha. Olha, Marlon Santana. Ui! Cara, dá um repio quando... Vai passar assim e começa a cair o negócio na tua cabeça, cara. Peraí. Toma. Vamos de... Deixar aqui posicionado na bomba. E daí o medo de bater no teto, né? Se você sobe, encosta no teto, cara, você perde um lifezão também. Aliás, um lifezão não. Você perde pouco life. Mas perde. Ui, teleguiado, cara. Esse teleguiado é terrível. Ó, precisamos de seis, né? Já pegamos quatro. Então, vou com calma aqui. Vamos agora pro lado da esquerda. Fala, Anderson. Nostalgia. Aí sim. Fala, Rafael Ferraço. Beleza. Morre com qualquer tiro. Fala, Junior Poseidon. Boa noite. Você pode jogar da próxima vez o Onimusha 3. Onimusha 3. De qual console que é, Junior? Se for um jogo muito moderno... É porque eu não conheço por nome, assim. Onimusha. Ai. Nunca joguei. Mas se for das antigas, quem sabe, né? De um dia a gente traz aqui para o canal. Fala, George Wons. Seja bem-vindo, George Wons. Eu vou tacar um misto na cara desse safado. É, não vai, não? Ih, galera. Esse missilzinho aqui só vai em tanques, eu acho. É que se usar o CF aqui não vai ajudar muito, né? Não precisou. Não precisou. Vamos aqui que a gente já ia. Já pegamos todo mundo que a gente precisa. Valeu, Danilo Games. Mandou um pix para a gente aqui. Levei dois dias para zerar o Bomberman 2 do Super Nintendo. E vi você sofrendo para zerar também o 2 jogaço. E o Aladdin do Super Nintendo zerei hoje. Abraços. Valeu, Danilo Games. Cara, o Super Bomberman 2, ele ainda é... Eu acho que, se não me engano, ele é mais fácil que o 3. Cara, se você não zerou o 3 ainda, você vai sofrer igual ou mais até. Fala, Rafa. Seja bem-vindo, Rafa, com PH. E é para onde? Ah, é aqui. Estamos do ladinho, né? Ah, então já passamos a fase. Já passamos a fase. O Nimux é maravilhoso, falou o Raul ali. Eu não conheço. Vocês acreditam? É do PS2? Ah, então um dia a gente vai jogar sim, hein? Ó, o Luiz Cabrini. Salve, estou aqui na Itália vendo a live com o meu tio. Manda um salve para ele. Giuseppe. Giuseppe. Fica só no Giuseppe que está bom. Valeu, cara. Um abraço para o teu tio Giuseppe. Fala, jogando filmes. Boa noite, um abraço. Atrasado, seja bem-vindo jogando filmes. Feliz Natal aí. Alexandre de Lima Lopes. Estamos juntos. Olha o File Games aí, ó. File Games. File Games antigos. Você gosta mais do Shoplifter Desert Strike? Desert Strike. Ah, ninguém me tira, cara, da preferência o Desert Strike. Mas o Shoplifter também é muito bom, cara. Eu gosto bastante do Shoplifter também, cara. Fala aí, Faminto. Seja bem-vindo, Faminto. Tamo junto. Grande live. Mais uma live. Super live. Tamo junto, hein? Deixem o like, falou Flávio Lucas. Sigam o conselho do Flávio Lucas aí, galera. Deixem o like na live, hein? Fala aí, School Mania. Eu joguei uma versão que essa fase era a última. Ó, então talvez, ô School Mania, talvez seja igual o Michel falou mais cedo ali. E a versão japonesa desse jogo aqui, a ordem das fases é outra. Então talvez seja isso. Valeu, rei do Danone. Te admiro quando vai jogar o Unimusha do PS2. É, ó. O segundo falando do Unimusha. Nem sei se ele tá na lista, esse jogo, assim, Unimusha. Depois eu vou dar uma olhada, hein? Fala o The Ear Rolin. Beleza? Nunca fechei o Shoplifter do Master System, daquela fase que solta as pedras do chão. Cara, o do Master System é muito difícil, cara. Eu acho que esse aqui, inclusive, o 3, né? É bem mais fácil. O do Master é terrível, cara. Eu já tentei fazer vídeo dele e não consegui. Falei fã, 4 play, beleza? Boa noite. Bruno Gama, no Shoplifter do Master. Se você estacionar em cima do boneco a ser resgatado, ele morre. Isso mesmo. Eu falei isso antes aqui, Bruno. E aqui no Shoplifter 3, não. Você pode descer com tudo em cima do carinha aqui, né? Senão atropela ele, né? Aqui já é a quarta fase, pessoal? Aqui tem chefe já? Chefão da fase? Eu tô esquecendo de ver. Eu acho que já, né? Vamos lá. Tá, vou com essa bomba aqui por enquanto. Nossa! Se eu não me engano, aqui tá o cara que conserta. Se eu não me engano. Bem nesse lugar aqui. Tô com uma pequena memória a respeito disso. Bem aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Vai ter estalactite aqui? Não. Acho que vai. É isso mesmo. O cara que conserta tá bem aqui, ó. Então, é bom saber. Ele tá bem aqui. Deixa eu ver se tem sobrevivente. Tem também, ó. Então, ele tá num ponto bem fácil aqui da gente chegar nele aqui, né? O carinha que conserta, né? Só lembrando que ele não conserta pra sempre, né? Se você vier aqui umas duas vezes com o helicóptero bem baqueado, ele vai consertar só um pouquinho e daí já para. Aí já acabou. Você tem que jogar o Erx Adventure... Erx? Adventure do Play 1. Falou o Adriano Giroto. Esse eu não conheço, cara. Bom, lá. Deixa eu descer aqui agora. Direto para as profundezas da fase. Ai, meu Deus do céu. Não, tô lá, seu burro. Cara, é difícil controlar o helicóptero, né? Vamos lá. Vamos avançando. Ainda bem que esses canhões não voltam. Eu tenho que só tomar cuidado pra não chegar... Ah, não. A gente não consegue ir no chefe antes da hora, né? Pelo menos isso. Tá. Tá. Ai! O míssil até foi atrás do Flare. Só que o Flare acabou e ele voltou atrás de mim. Voltou a me perseguir, safado. Vou pegar aqui mais um Flare. Nossa Senhora. Quase que acertou no mim esse tiro aí, tio. Eu tenho dois tiros. Toma. Vamos adentrando. Meu Deus, eu adorei. Só os carinhas de metralhador, eles dão spawn. Ah, cara. Tá vendo essa bomba aqui, pessoal? Essa bomba é uma bomba nuclear. Ela faz um estrago. Eu tenho que guardar ela pro chefe. Deixa eu ver se ela aparece de novo. Só vim aqui e voltar ali. E ela aparece de novo. Deixa eu pegar mais uma. Acho que só dá pra pegar duas vezes. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É isso mesmo. Mas pelo menos eu peguei duas, né? Essa daqui, ó. Tem que guardar ela pro chefe. Vai ser muito importante levar ela no chefe. Ela tem mais fase pra cá. Não, né? Esse buraco acabou, eu acho. Limpamos ele. Só consertar um pouquinho aqui. O Kaique perguntou. Já jogou o Galaga? Naquele tempo eu jogava, inclusive no arcade. O Galaga. Não lembro qual deles. Existem muitos, né? Muitas versões do Galaga, né? Mas cheguei a jogar naquela época, hein? Fala que Lael. Que joguinho gostoso. Esse sim, hein? Pra quem aí tinha um Super Nintendo. Choplifter 3 é um grande clássico, né? Valeu, pessoal. 420 pessoas na live. Confere aí se você deixou o seu like na live. Vê se vale a pena. É de graça. E ajuda bastante o canal. Vamos lá. Vamos ver se não vai ter helicóptero aqui, hein? Helicóptero é terrível, cara. Os inimigos, né? Sempre tem, né? Tá de olho aqui, hein? Ui, mais um buraco. Ai, cac... Errei. Errei, mas depois acertei. Errei o primeiro tiro, mas depois acertei. Esse outro canhãozinho aqui, ele é muito forte, cara. Esse que eu acabei de destruir aqui, né? Peguei. Fala, GamerCJM. JCM84. Obrigado pela sua inscrição. Tamo junto. Limpou o buraco com sucesso, falou o Pablo. Que isso, rapa? Fala, Ray Oliveira. Choplifter 3. Seja bem-vindo aí. Diversões com Cristina. Pense num jogo difícil. E eu concordo com você. Esse jogo é difícil. Precisa treinar bastante. Adoro fazer isso aqui, ó. Conforme você desce, o tiro vai acumulando, ó. Ele vai aglutinando. Aí você chega... Coitado do carinha que tava lá embaixo, cara. Ele leva uma rajada... gigantesca de tiro. Ai, cara... Esse tanquezinho aqui... É chato que só ele... Tá, vamos pra direita, então... Não, não, não. Aqui é chefe. Aqui é subchefe. Agora que eu tô lembrando que tem um subchefe, galera. Vamos ali agora, não. Lembrei na hora que eu... Eu lembro do... O terreno ali é um pouco diferente. E denuncia que tá chegando no subchefe. Aquele subchefe... É uma broca. Não, deixa eu pegar essa galera aqui. Não, eu podia ter ido no subchefe direto, né? Porque ele não corre o risco de matar essa galera aqui. Oh, meu Deus. Agora eu vou ter que levar eles lá. E o peso na consciência. Fala, Bruno Brito. Obrigado pela sua inscrição, Bruno. E... Deixa eu ver. Vamos lá consertar, né? Tentar encarar o subchefe. Rapidão, rapidão. Conserta aí, parceiro. Fala de Ivan, fofão. Sonhei o Tolói jogando o Super Metroid do SNES. Um dia, quem sabe. Um dia, quem sabe. Chegaremos a esse patamar. Vamos lá encarar o subchefe agora, hein? Eu não lembro se tem uma mãe. Eu sei que ele solta uns lasers. É bem chato, cara. Peraí. Tá, já entramos na sala. Não tem mais volta, né? Eu lembro que ele sai do chão. Ah, já tá atirando aqui, cara. Nem deu tempo. Putz, grilo. Pior que eu não lembro do padrão, cara. Ela tem que atirar aqui. Ah, ele levei os dois lasers pra variar, né? Acho que é melhor vir aqui pra cima. Mas, claro, não pode levar o tiro. Tá, um foi. Nossa Senhora. Vou morrer. Ah, não. O cara não morre, cara. Ah, pessoal. Tem muita sacanagem. Agora vem a broca principal. Mas vou morrer aqui. Onde que atira mesmo? É aqui, né? Na portinhola. É na portinhola. Ah, não dá, pessoal. Ai, ai, ai. Fala Priscila Manso. Eu amo esse jogo. Boa noite. Seja bem-vinda, Priscila. Ferrou, galera. Tem que... Tá, mas pelo menos eu observei o padrão, né? Isso. Observei e já tomei, né? Não dá pra brincar, cara. Esse jefe é muito roubado. Isso que nem é o chefe da fase. O chefe da fase é mais roubado ainda. E agora que eu já gastei tudo, meus tiros. Ah, tijolada na cabeça. Peraí, peraí. Não preemos cânico. O importante é não levar o laser. Eu só levei um, né? Pra variar. Não. Eu não quero usar a bomba atômica, pessoal. Quero levar pro chefão mesmo, né? Que não é esse cara aqui. Ai, velho. Errou. Não rebenta o negócio, cara. Pior que ele ainda vai ter que mudar de cor, né? Você tá de palhaçada. Fala, Luiz Carlos, PC. Agora ele tá ficando velho. Você acha? Ai, ai. Fala, Luiz Sávio. Seja bem-vindo, Luiz Sávio. Rapaz, sete vidas, hein? Vamos lá. Sem vacilar agora, hein? Cara, desviar disso aqui é muito difícil. Na verdade, na verdade, eu acho que já daria pra atirar no canhão principal antes de destruir os lasers. Eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu ver se dá. Não tem certeza se dá. E daí eu fico... Ah, não dá, ó. Ah, não. Pera aí, deixa eu ver. Não, ó. Já dá, sim. Ó, nem preciso desviar aqui na parte da... Virando pra esquerda, né? Eu vou focar só no canhão principal aqui, ó. Ah, tá. Mas eu preciso... Ai, burro! Eu preciso saber desviar do negócio, né? Ó, já tá... Mudou de cor. Vou só ficar mais próximo aqui. Ele não pega. Beleza. Agora vai dar, hein, pessoal? Agora vai dar. Não é possível. Vamos levar pedrada na cabeça. Boa. Eu tô sem os tiros, né? Ó, mudou de cor de novo. Nossa senhora! Eu fui pro lado exatamente de onde a pedra tava vindo. Ai. Aê! Porra, mano! Difícil, hein? Difícil. Por que vocês não viram o chefe, cara? O chefe? É triste demais, cara. Fala, C-R-M-O-T-U-B. O povo quer saber qual o seu carro. Para ti, Odel, Rei e Obelina. Não tenho carro. Valeu, Danilo! Mais um superchat, um pix pra gente aqui. Ó, já tô mandando meu presente de Natal pra você. Você merece, irmão. E desejo Feliz Natal pra você e sua família. Deixa eu só botar a mensagem de volta aqui na tela. Muito obrigado, Danilo! Ô, louco! Presentão aqui do Danilo para o canal. Vou botar tua mensagem de novo aqui na tela. E te indico jogar o Days Before Christmas do Super Nintendo de Natal. Abraços! Será que eu jogo, Danilo? Será que eu jogo? É que todo mundo faz esse jogo, né? Todo mundo joga esse mesmo jogo na época do Natal, né? Eu mesmo nunca joguei. Eu mesmo nunca joguei. Será que a galera iria assistir? Valeu, Danilo! Obrigado pela sugestão, hein? Vou pensar direitinho se eu faço a gameplay dele, hein? Valeu uma vida, galera. Pegamos uma vida aqui, ó. Que benção! Que benção essa vida aqui! A gente ainda tem que resgatar nove! Nove sobreviventes! Meu Deus do céu! Tá difícil, pessoal! Tá difícil! Por isso que eu falei que eu tinha, né? Que vinha ali no... No subchefe, né? Sem nenhum... Sobrevivente no helicóptero, né? Nossa Senhora! Eu vou embora! Eu vou embora se eu conseguir, na verdade, ir embora. Levar esses três... Ai, ferrou! Ai, ferrou! Eu bati no teto! É pra onde? Pra esquerda ou pra direita? Eu esqueci. Ai, meu Deus! Não, é pra direita, né? Tô perdido. Tô perdido. Não era pra direita. Não era pra direita. Era pra esquerda. Caramba, deu branco, pessoal. Isto! Afemaria! Cacildes! Fala, Thiago Gaiarim! Boa noite a todos agora. Deu vontade de jogar... Hollow. Jogar Hollow. Esse é um jogo que eu não conheço. Pera aí, galera. Não posso encostar em nada. Aí! Deve ter o carinha atirando lá, ó. Conserta aí, cidadão! Meu Deus do céu! Ah, tá! O Hollow, na verdade, era pra ser Tolói. Entendi. Não, vira e mexe. O corretor troca pra Hollow, cara. Nada a ver, né? Alguém tem que ensinar esse corretor a escrever Tolói certo, né? Vocês não concordam? Puxa vida! E agora, será que eu desço por esse mesmo buraco? Faltam seis. Eu vou tentar o próximo buraco? Tentar o buraco da frente. Ver se não vai vir helicóptero aqui, né? Porque, normalmente, vai ter mais sobreviventes. Ó, peguei uma vida. Nossa, esse banhãozão. Ai, cara! Esse helicóptero é triste, velho. Mas já deixei no teleguiado aqui, que era pra... Caso ele viesse, né? Beleza, finalzinho da tela aqui. Vamos descer aqui. Terrível, pessoal. Terrível. Aí, ó. Tudo errado, tudo errado. Tipo, esses carinhas parecem que não tiram life nenhum, né? Mas vai brincando com eles pra você ver. Ai, encostei no teto. Tô frito, pessoal. Tô frito aqui. O que tem pra cima? Nada. Vai ter estalactite, quer ver? Vai dar um terremoto, certeza. Ó, estalactite caindo. Meu Deus do céu! E eu fui em cima do tiro. Cara, inimigo pra todo lado. Eita, me acertou ainda. Tá, preciso pegar esses caras. Levar correndo lá. Porque senão não vai dar... Não vai dar certo. Valeu, Leôncio Neto! Obrigado pelo seu superchat aqui. Obrigado por jogar esse jogo. Relaxa e diverte. Sem dúvidas, Leôncio. Muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto. Eu adoro esse jogo, cara. Eu adoro esse jogo. Joguei muito naquela época. Agora eu tô tendo uma certa dificuldade. É normal, né? Vamos lá. Eu acho que não vai vir helicóptero de novo, né? Nunca vem helicóptero duas vezes, né? Vamos lá deixar esses cinco. Aí depois eu posso descer nesse buraco aqui de novo. Será? Dá pra ir lá consertar mais uma vez. Tô sendo bem cauteloso, galera. Porque aqui a gente já tem o chefe da fase, né? Não posso gastar vida à toa, né? Valeu, Danilão. Obrigado, cara. Vou compartilhar sua live. Valeu, Danilo. Tamo junto. Obrigado mesmo. Mais uma vez aí. Obrigado, Leôncio Neto. Obrigado pela força. Vamos lá. Agora só falta um sobrevivente. Você viu que o cara não consertou 100% do helicóptero, né? É porque ele tem um limite também, galera. Ele não vai consertar pra sempre. Aqui ficou... Eu acho que ficou... Alguns carinhas aqui pro final, não foi? Depois do subchefe, né? Deixa eu só ver. Eu não cheguei até o final da caverna. Acho que eu parei bem aqui. Hum... Hum... Cara, que safado aquele canhão, cara. Fala, Eduardo. Obrigado por sua inscrição, Eduardo. Como é que eu vou passar aqui, pessoal? Como é que eu vou passar aqui? Correndão, né? Correndão. Único jeito. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bati na... Não bati a cabeça. Sai, palhaço. Beleza. Tamo com três. Só deixar esses três aqui. A gente cumpre a missão. É... E agora vai liberar pro... Ah, não. Tem mais uma fase ainda, galera. Tem mais uma fase. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ah... Fala Nando. Jogo simples, mas com um altíssimo nível de diversão. Excelente escolha. Muito obrigado. Eu adoro jogos de helicóptero, né? Duas semanas atrás, a gente jogou Desert Strike aqui, né? Que é um jogão também que eu amo de paixão. Ó, o Longplay falando do Showplifter HD. Hum... Esse eu não conheço. Sério que tem? Showplifter HD? Esse mecânico tá vacilando. Eu também acho, Leandro. Eu também acho. O cara tem resgatar 25, cara. É muita coisa. Ah, é só pra esquerda, né? Beleza. Ficar de olho aqui nos helicópteros, né? Que eu sei que sempre tem. Pera aí, cara. Pera aí. Vamos conversar, cara. Coisa. Ó, já vem o teleguiado ali pra... Azucrinar. Vou ficar desviando. Ó lá. Ó, ó. Dura isso, né? Pega. Isto. Valeu, Maicon Roberto. Obrigado pela sua inscrição, Maicon. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, louco. Ó o Felipe José aí, ó. Valeu, Felipe José. Mais um Pix pra gente aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, Toló. Eu acho que até dormindo você, não sei o que, rindo você é demais. Eu acho que aquele amor é alguma palavra que tava ali e o corretor trocou. Alguma palavra mais ou menos ofensiva, viu, Felipe? Ai, mas obrigado, obrigado pelo seu superchat, pelo seu Pix. Na verdade, deixa eu botar na tela de novo aqui. Mais uma vez aqui. Felipe José. Muito obrigado. Valeu, ó. Olha lá, ó. Toló, eu acho que até dormindo você, não sei o que. Rindo. Você é demais. Valeu, Felipe. Mas eu acho que ele trocou ali. Trocou a palavra. Eu acho, né? Não sei. Ou ele quis dizer aquilo ali mesmo, né? Eu não sei. Ih, ó. Tá ligado que quis ir pra baixo? Que droga. Aqui tinha que ser aquele que vai reto, né? Vamos ver o que tem aqui. Deixa aqui na... Não tô usando muito esse aqui, né? Então, já que veio... Falactitis... Falactitis... Aqui é a fase do chefe, né? Com calma. Eu não faço ideia onde é que tá o cara que conserta. Vamos matar com isso aqui mesmo. Ó, é bom que não acerta nos reféns, né? Ainda bem, né? Falou, Gilmar. Bom jogo e Happy Christmas pra você. Valeu pra você também. Feliz Natal, Gilmar. Ainda bem que acabou a caverna. Pegar aqui mais um tirinho. Vai pra lá, rapaz. O negócio de ter ligado não tá com nada. Tá, já passamos da metade. É isso? Não, não. Não, estamos aqui ainda. Tá, vamos continuar. Going down. Valeu, Juliano Cruz. Muito obrigado por sua inscrição no clube de membros aqui no canal. Muito obrigado por apoiar o canal. Valeu, Juliano Cruz. Seja muito bem-vindo ao grupo de membros. Vamos lá, vamos lá. Cacios. Cara, e essa fase é longa, né? Oh, achei que tinha destruído. Ô, louco, o Felipe José aí de novo. Falei que até dormindo, você... Não sei o que, rindo. Amor rindo. Você, amor... Então, acho que a palavra amor, ele tá trocando. Ah, eu acho que a palavra amor, ele tá trocando, cara. E eu não consigo ver a mensagem original. A não ser que seja isso mesmo que você quis dizer. Eu faço amor rindo? Até fazendo... Eu não entendi. Ah, enfim. Vou, vou, vou... Tá entendido já, Felipe. Não precisa mandar mais pics, não, cara. Obrigado. Ai, meu Deus do céu. É cada situação, cara. E o Wagner Fernando mandou aqui também mais um apoio aqui para o canal. Deixa eu colocar de novo a mensagem na tela que não deu tempo de eu ler. Valeu, Wagner Fernando. Mandou um pix de 4 reais. Está chegando a hora da marmita azedar. Se você... Se você usar save state, tranquilo. Se não estamos aqui, não estamos para julgar. Não! Vamos tentar dar um jeito. Se tiver só com uma vida, aí eu uso save state. Beleza, ô Wagner? Ai, cara. O pior é que o chefe dessa fase é terrível, cara. É terrível. Porque eu me lembro que vai ter os mísseis teleguiados, né? Que ele solta de vez em quando, assim. É terrível, cara. O chefe dessa fase é um absurdo, cara. Era para ser o último chefe. Tipo assim, ele tinha mais jeito de ser o último chefe do que ser o chefe dessa fase. Da segunda fase, né? Nós estamos na segunda fase ainda, galera. Ih, não cabe mais. Estamos com 10. 10 na garupa já. Vamos embora, vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Sobe, 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 sobe. Ainda bem que essa fase é só para a esquerda, né? Vai para lá, rapaz. Não achamos o cara que conserta ainda, né? O Pablo falou, ó. Acho que você deveria trazer jogos modernos de vez em quando no canal. Não, senhor, Pablo. Não, senhor. Não farei isso, tá? Jogos modernos, assim, não. Triple A, esse jogo assim, não. Aqui é um canal focado, né? Eu não quero perder e nem trair a clientela, né? O pessoal que vem pelos retros, né? Então, não vai ter jogo moderno. O que vai ter é... Já teve, né? Algumas vezes. É jogos que estão saindo agora, que são ou remake de jogo antigo. Por exemplo, Streets of Rage 4, eu já joguei aqui no canal, né? Jogo moderno, mas que é a continuação de um grande clássico retrô, né? Isso não tem dúvida que eu iria jogar, né? Ui, levei uma pancada. Mas, por exemplo, vamos supor, vou pegar o Resident Evil 7 e jogar aqui no canal. Esquece, nunca, jamais você vai ver eu jogando Resident Evil 7. Neste canal. Neste canal, nunca. Não tem como. Impossível. Jamais. Fui claro, não? E o Medal of Honor Underground? Esse eu vou jogar. O Jonathan Telles perguntando. Esse eu vou jogar. Esse é das antigas. Esse é de 2000... Não, de... 99, né? 1999. Ai, cara. Primeiro que não dá pra ver as estalactites, ó. Tem que chegar bem pertinho, né? Do teto pra eu conseguir enxergar. Ó, tamo com quatro e eu tô quase morrendo. Tô com quatro reféns, né? Aí fico sempre na dúvida. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Ver se dá pra avançar mais um pouquinho. Ó, eu tô... É, eu tenho medo disso aí, cara. Dá terremoto, velho. Dá terremoto. Aí começa a cair pedra... Oh, uma vida! Comece a cair pedra na cabeça. Tô frito, cara. Tô frito. Tô frito. Vamos ver se não tem mais estalactite. Tem mais uma. Pega a vidinha. Eu vou embora. Vamos pegar daqui. Beleza. Cara, vou tentar chegar lá em cima, hein? Seja o que Deus quiser. Um totózinho e eu já vou com o velaléu, né? Não é aqui a saída ainda. Onde é que era mesmo? Também não é aqui. É aqui, né? Sobe, depois vai pra cá. E aí sobe. Beleza. Tenso, pessoal. Tenso. Oh, fazezinho. Não pode levar tiro aqui. Se eu tomo aquele... Acerta aquele teleguiado do cara ali, eu já era, cara. De 99, né? É isso aí, ó. Se o Toloive fosse um assassino, o apelido dele ia ser Matarrindo. Matarrindo? 99 é o primeiro medal, né? E 2000 é o segundo ali no underground, né? Ah, que você fica rindo até dormindo. Agora entendi, Felipe. É o... Quando você manda pelo Pix, ele passa por um filtro lá de palavras. Cara, e ele é bem chato, assim. Ele bloqueia um monte de palavras, cara. Aí no superchat aqui, no chat normal, você consegue mandar a tua frase normal aqui. Valeu, Felipe. Valeu, Nelsantos. Membro aqui do canal também. Mandou aqui um Pix pra gente. Eita, jogo enorme. Você não viu nada ainda, cara. Tem mais... Mas são, acho que, só quatro fases, né? São quatro fases. Claro, cada fase subdividida em estágios, né? Vamos tentar achar um outro buraco. Outro buraco. Vai que eu acho o cara que conserta, né? Meu Deus do céu. Tá cheio de soldado. Vamos descer aqui. Só pra ver qual é desse buraco. Cara, tá osso, hein, velho? Olha isso. Eu vou pra esquerda primeiro, então, ali. Eu vou morrer mesmo. Pelo menos eu vou tentando, né? Tá, tentando achar o mecânico. Eu nem vou pegar os sobreviventes agora. Deixa eu só... Ui! Deixa eu só ver o que tem pra lá. Nada. Eu vou pegar. Cara, tô por um fio, velho. Pegando quatro aqui. Sobe. Ah, não é possível que você apareceu justo agora. Ah, não é possível, cara. E o míssel foi pra trás. Vocês viram isso? Eu atirei pra esquerda e o míssel fez assim, ó. Deu uma volta pra acertar no carro atrás. Ah, não é possível, pessoal. Tá. O que que acontece? A gente... É, ó. Morreu os quatro. Ainda falta um oito. Ainda falta um oito. Meu Deus do céu. Vocês viram, cara? Eu tava chegando aqui já, velho. Fala, J.Cult. Boa noite. Qualquer dia desses, joga Demons of Astelborg. Eu tenho que comprar esse jogo, cara. Eu não sei se eles estão vendendo ainda. Outro dia eu entrei no site. Lá não tava mais à venda. Pô, sacanagem, né? Fala aí, interrogação. Interrogação. Pô, galera. E agora? Será que vai ter sobreventes pra eu pegar? Vamos tentar aqui pra direita. Faltam oito ainda. Eu nem lembro o que que acontece quando a gente deixa morrer muitos, né? De tal maneira que não vai ser o suficiente pra completar... Olha o cara aqui, velho. Que não vai ser o suficiente pra completar a fase, né? E uma vidinha, beleza? Então ele tá aqui, cara. Nossa, se eu tivesse vindo pra cá aquela hora, hein? E eu fui pra esquerda, né? Fala, Dionísio Cordeiro. Obrigado pela inscrição. Quase que eu tô... Não, tá certo. Tá certo, né? Você tá repetindo alguma coisa aqui? Não sei. Não tô entendendo direito. Aqui eu já vim. Isso eu me lembro. Isso aqui é um verdadeiro labirinto. Não, aqui já pegamos todo mundo, né? É que eu tava no segundo buraco já, né? E como que eu não achei, cara? O homem que consertava ali... Putz. Ele tá no primeiro buraco. Só que era pra direita. Burrice minha. Burrice, né? Fala, Antony Mateus joga Super Mario do PSP. Existe Super Mario do PSP? Nem sabia. Pô, maior sacanagem, né, cara? Aquele míssel teleguiado ter ido... Em vez de... Né? Tipo, o helicóptero tava na minha frente, cara. Eu devia ter atirado com esse aqui, ó. Eu tava com zero life. Nossa. Tá, vamos pra direita aqui agora. Os carinha que eu peguei na esquerda morreu tudo já. Que maldade, né, cara? Que maldade. Isso se não for aqui o chefe, não. Acho que não é pra cá. Olha. Lugar escondidinho aqui, hein? Eita, me acertou. Vem com calma. Meu Deus. Mais uma vidinha ali pra gente pegar, hein? Beleza. Míssel. Vida. Balcão verde em perigo? Isso era um seriado? Um filme? Muita calma nessa hora. Ué, aqui eu já vi, não? Não, né? Tem sobreviventes aqui. Mas acho que vai dar a conta certinha de pegar os oito, hein? Balactite. Aí, ó. Já tá aí, ó. Certinho. Os oito, né? Completamos os oito. Valeu, Nando. Obrigado pelo Pix, dois reais. Encontrei sua live hoje. Depois de ouvir sobre você algumas vezes em outros canais. O pessoal tem razão. Seu conteúdo é ótimo. Ganhou mais um inscrito. Obrigado, Nando. Obrigado aí pelo feedback. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu Pix. Isso ajuda demais o canal. E... Pô, legal, cara. Que bom que você chegou aí. E gostou. Eu fico felizão. Feliz demais. Aqui eu desisti de vir aquela hora, né? Não, eu cheguei a vir aqui, né? Mas, beleza, ó. Tamo com a quantidade certinha de sobreviventes. Já vou ficar aqui com o tiro. Esse aqui. Pra dar na cara se aparecer algum helicóptero. Deixa eu só ver o que tinha pra esquerda aqui. Não vai ter nada. Nada. Então entregamos esses... Ah, não é possível que ele reapareceu, cara. Cara, helicóptero. Lazarenta. Vamos deixar esse povo lá. Tudo duro aqui se eu... Deixa eu só ver. Se eu quiser ir consertar o helicóptero, tem que ser agora, né? Fala, Sérgio Amstalden. Obrigado pela sua inscrição. Seja bem-vindo. Vou dar uma consertada aqui. Fala, Shido Demizar. Eu chamava esse jogo do jogo do Rambo. Muito bom, né? Valeu, Junior Soares. Mandou um pix pra gente de 5 reais mensagem. Ih, não mandou mensagem, Junior Soares. É, qualquer coisa manda aqui no chat normal que eu leio. Beleza, Junior. Muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto. Valeu demais, pessoal. Tá colaborando aí. Valeu, pessoal. Vamos lá, ó. Então, largamos aqui os 8 e vamos pro chefe. O chefe é osso, pessoal. O chefe é osso. Fala, Lucas Fonseca. Boa noite. Meu pai adora esse game. Sempre assisti ele. Sempre assisti ele jogando? Acho que é isso que você quiser, né? Bom demais, né? Eu também adoro, cara. Fala, Oswaldão. O Enigma se inscreveu. Você viu ali? Um monte de interrogação. Ai, galera. Seja que Deus quiser esse chefe aqui. Mas é subterrâneo, né? Tem que entrar aqui. Deixa eu só ver o que tinha pra cá. Um palhaço. Vai que tem uma vida aqui pra gente pegar. Tem míssil. Tudo que eu puder pegar de armamento agora vai ser bom. Se tivesse até uma bomba nuclear, mais uma, seria bom também uma vida aí, ó. Tô falando. Tô falando. Mas o bom mesmo seria mais uma bomba nuclear. A gente tá só com duas, né? É, essas duas vai ter que dar. Mas eu acho que vai ter mais alguma pra pegar aqui, cara. Eu me lembro. Vamos fazer o seguinte, galera. Nessa primeira encarada aqui no chefe, eu não vou gastar a bomba, não. Eu vou tentar lembrar como é que era o padrão dele. E se eu chegar lá? Assim, ó. Ó, José Pires. Tá com o curso de pilotagem em dia? Tá difícil aqui, José Pires. Meu Deus do céu. Ó. Ainda desaba o teto, meus amigos. Nossa senhora. Ó, é aqui que começa, né? Tem que atravessar o fogo, mas é lá dentro. É uma vez que atravessou, não volta mais, né? Aqui não aparece quantas vezes a gente tá, né? Mas vamos mesmo assim, né? Tá. Vou tentar economizar aqui por enquanto. Até eu lembrar do padrão dele. Ah, aqui ainda é de boa. O problema é o último canhão que tá lá pra dentro, né? Aqui ainda é de boa. Tá. Nossa, vem fogo tudo quanto é lado. Cara, esse fogo tira muito life, cara. Vai atirar reto? Eita, tirou reto, mas me acertou, né? Mas se não me engano, depois, quando eu morrer... A gente não precisa encarar esse mesmo bichinho aqui, né? A gente vai direto no último daí. Me acertando. Mais um pouquinho ele vai. Ó, agora que vem o último, né? O último canhão, se não me engano. É isso mesmo. Ele tá atrás daquele fogo ali, ó. Nossa Senhora, a primeira rajada, né? Caramba, velho. O chefão da Broca... Não, a Broca já foi. É o Mike Martins. A Broca foi na fase anterior, que era o subchefe, né? Ó, a gente tá com 11 vidas de novo, né? Fala, Manfredini. Boa noite e saudades dessas lives. Tamo junto. Fala, Julliard. Pera aí, galera. Concentração aqui que o jogo não espera, né? Ó, ele aparece, daí ele atira. Aí depois vem o fogo. Aí depois vem os teleguiados, se não me engano. Ó, tô falando. Eu lembro que eu tinha uma mãe aqui pra esse... Nossa, levei o fogo. Por enquanto eu não vou usar os mísseis. Ele vai... Ele vai... Tem que passar pelas cores, né? Verde, amarelo... Não, verde, azul... E o amarelo, acho que é o último. Sempre vai vir o teleguiado... E daí aumenta... Começa a aumentar o número de teleguiados, né? Vem que eu só vinha um. Agora começa a vir dois por vez. Depois vai... Ah, ó. Ficou amarelo já, hein? Fala, Leap Gamer. Nossa senhora. Obrigado por sua inscrição. Ah, se... Eu tenho escudo? Nossa, não tem escudo, galera. Não deu tempo de acertar, cara. Pegou um tiro. Não. Vem de baixo. Vem de baixo. Cara, esse chefe é osso, velho. Tá louco? Fala, Leap Games. Boa noite. Olha o Barreto Games aí. Seja bem-vindo, Barreto Games. Talia dos Munis tá por aí também. Desse Games. Canal Desse Games. Sabatoloi. Nunca mais tinha recebido notificação das suas lives. Como assim, cara? Pra quem é novo aí no canal, normalmente a gente faz as lives só nos domingos, tá, galera? Só domingo. Mas agora é final de ano, então. Este domingo, dia 24 e o próximo, dia 31, não tem live, tá? Por isso que eu tô adiantando pra sextas-feiras, né? Pra essa sexta-feira. Mas, na verdade, é sempre no domingo, tá? Eu não mudei o dia, não, tá? Antes que vocês me perguntem. O dia oficial ainda é domingo, né? E durante a semana é vídeo gravado daí, né? Fala Venansu. Obrigado pela inscrição, Venansu. Ah, cara. Os delegados é pior de tudo, né? E se você tentar usar Flare aqui pra despistar, não dá tempo, cara. Posso tentar usar... Se eu não me engano, tinha um canto que eu conseguia ficar escondido. Não tô me lembrando agora. Agora eu sei que... É que uma vez vem o teleguiado. E na segunda... Às vezes não vem, ó. Tomei o tiro e enchei na cara. Tá lá o amarelo, já. Nossa, senhor. Não, mas agora vai. Agora vai, vocês vão ver. Fala, Flavio Importes. Beleza, o Arão Camargo chegou aí também. Rinaldo. Seja bem-vindo, Rinaldo. O jogo me lembra a versão do velho MSX de guerra. Tinha um jogo parecido? Agora vai, hein, galera. Agora vai, agora vai. Agora eu vou começar a usar as bombas, hein? Vocês vão ver. Vou até deixar aqui, ó, nesse míssil aqui. Quando ele ficar amarelo... Eu começo a tacar bomba. Ah. Duro que você não sabe de onde vai vir o teleguiado. Às vezes ele vem de cima, às vezes ele vem de baixo, né? O Lé. Lá, já ficou azul. Tomou um tiro no zóio. Bem de baixo. O Lé. Ficou amarelo. Nossa, senhor. Agora ele começou a apelar, né? Tomou um outro tiro. Eu falei que ia usar o atômico, né? Ah, ainda tem o vermelho. Não lembrava disso, pessoal. Ferrou, ferrou. Aê! Duas bombas atômicas. Eu achava que o amarelo já era o último. Nossa, senhora. Eu tremei na base aqui agora, galera. Fala, Ricardo Lima. Salve! Seja bem-vindo. O tiro destrói o foguete? Destrói, sim. Mas tem que mirar bem miradinho, né? Ufa, galera. Mas essa fase é uma das mais difíceis, cara. Essa terceira aqui, do mar, né? Eu acho que ela era mais de boa. Eu acho que era mais de boa. Valeu, Leap Games. Desejando a todo mundo aí um Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal para todos vocês aí também. Thiago Jardim. Pô, legal. Sou novo no canal. Suas lives são aos domingos a partir das 20h30. As 20h30, Thiago Jardim. Quando, né, eu tiver algum compromisso, alguma coisa, eu tento avisar, né? Na aba Comunidade lá. Mas já faz tempo que eu, né? Eu não falho. O loja tá suado, certeza. Então, as lives, né, normalmente nos domingos, né? Agora, dezembrão e final de ano, né? Que eu tô adiantando pra sexta-feira. Então, essa é a sexta-feira hoje, né? E a próxima tem live aqui no canal. E domingo não tem, né? Beleza. Agora, eu acho que o jogo volta a ficar um pouquinho mais fácil, pessoal. Porque a da caverna é terrível mesmo, cara. As fases da caverna é terrível. Aqui, tem só uma particularidade, né? Nessa fase aquática aqui. Pra poder resgatar os sobreviventes que vão estar nos botes salva-vidas, a gente precisa dar escada. Não precisa, né? Usar escada. Então, enquanto... Ó, por exemplo, não dá pra pegar eles ali porque eu não peguei a escada ainda. É, ó. Não dá pra salvar eles ali, né? Não tem como você pousar no bote. Mas já já vem a escada. Ah, já veio. Aqui é a escada já. Então, daí você muda aqui pra escada. Eita, é. Muda pra escada e... Ó, você aperta o Y, né? Só tem que tomar cuidado que enquanto os caras estiverem subindo, se você largar o botão Y, eles caem. Eu fazia isso só de sacanagem, cara. Você aperta o Y, né? Ó, eles estão subindo, né? Você não pode soltar o Y, senão você recolhe a escada, né? Daí eles caem. Fala, Débora Santos. Feliz Natal, garoto. Eu sou a Débora Santos de Taquara, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Acho que é, né? Seja bem-vinda, Débora. Ó, o Kral tá por aí também. Como eu zerava isso com 10 anos de idade. Não faço ideia, porque esse jogo é difícil, viu, Kral? Fala, Mestre Arley Investimentos. Cheguei agora, já gostei. Seja bem-vindo, Mestre. Ó, o Wesley mandou... Nossa senhora, o Wesley mandou um Pix de 20 reais live boa, como sempre. Muito obrigado, Wesley. Wesley sempre apoiando aqui o canal. Tamo junto. Valeu demais, cara. Valeu mesmo, Wesley. Wesley é danado. Sempre apoiando o canal. Tamo junto, Wesley. Valeu aí, todos os apoiadores do canal. Toda a galera que tá curtindo o game. Toda a galera que deixou o like na live. Não esqueçam do like. É de grátis. E ajuda muito o canal a crescer. Valeu, pessoal. Olha o louco ao Haroldo aí, ó. Valeu, Haroldo. Nossa senhora, desviar. Desistir aqui, terrível, hein? Bota de galera. E ao professor. Não fui notificado novamente. Orra, Haroldo. O YouTube tá te sacando. Não é possível, cara. Não é possível. Mas passe aqui sempre no canal pra ver se eu não comuniquei alguma coisa, né? Na aba comunidade ali. Se eu não deixei algum recado. Ó, esse aqui é o escudo, né? Olha, o carinha acertou, velho. Você viu que ele atirou pra esquerda e acertou o carinha aqui do refém? Sacanagem. Não foi notificado também o Alexander falando ali. Mas não é possível, galera. Vocês verificaram aí se a inscrição de vocês tá marcada ali com o sininho pra todas as notificações? Porque quando você acaba de se inscrever num canal, por padrão, o YouTube vem naquela opção de notificar só... Como é que é? Notificar só o que for importante. Não lembro como é que é. Então, você tem que marcar lá o todas, né? Você vai lá na opção do sininho lá e muda pra opção todas. Que daí qualquer coisa que eu publicar ele te notifica. Deveria-se, né? Pelo menos, né? Bom, ó. Já tem 10 sobreviventes aqui. Olha o cara que conserta aí, ó. Foi só um... Apertou ali um parafuso que tava solto. Vambora. Bomba. Essa fase aqui é bem mais de boa, galera. Comparado com o deserto, ela é bem mais de boa. Vou pegar só mais esse carinha aqui. Não, tem dois, né? Mais dois. Ah, não! Eu só não contava com esse cara aí, ó. Palhaço, velho. Olha o tanto de life que ele tirou. Ainda bem que a gente já sabe onde é que tá o cara que conserta. Porra, me enganou muito life, cara. Tinha esquecido que tinha helicóptero aqui também, cara. Ó, Diego Sacramento. Boa noite. Não foi notificado, né? Neo Fallen. Acabei de descobrir o canal. Já curti. Seja bem-vindo, Neo Fallen. Rodrigo Ananone. Boas notias. Seja bem-vindo, Rodrigo. A Olymp Games mandou ler um Mega Drive Cast of Illusion. Eu joguei o do Master aqui no canal, né? Tem vídeo do... Zerando o do Master. Mas vou jogar o do Mega também. Fala, Try Again. Beleza, boa noite. Jefferson Ribeiro, boa noite também. Mal Rodrigues. Eu tinha essa fita desse jogo e do Desert Strike. Sempre jogava o Shoplifter. Depois era mais fácil por conta de não ter que ler as missões. Ah, então. Entendi, Mal Rodrigues. Tem razão. O Shoplifter é mais focado na ação, né? Vai e é isso. E o Desert Strike você tinha que meio que interpretar os textos. Realmente. Dá um pouco mais de trabalho, né? Vamos levar esses 10 aqui e zéfinir, né? E a gente já encerra essa primeira fase. Tá aí. Chegamos. Valeu, pessoal. 465 pessoas na live. Cacildos. Muito obrigado a todos que estão colando aí na live. Vamos que vamos, hein? Achava que vocês iam estar viajando, porque sexta-feira e véspera de feriadão, normalmente o pessoal pega a estrada, né? Vamos lá, a gente tem que resgatar 15 agora, hein? Ah, galera. Olha só que doido aqui, ó. Aqui a chuva te empurra para baixo e para a direita, né? É o sentido da chuva aqui, né? Muito legal, né? Mais uma coisinha para atrapalhar um pouco a gente. Mas não atrapalha muito, não. Carinha... Vem cá, ô, palhaço. Tamanho do... Do míssil que ele joga na gente, né? Você viu? Nossa, tem mais esses caras aqui. Dá um grau no volume aqui. Vamos lá, esse aqui tem que pegar 15. Ó, o sentido da chuva, ela vira de vez em quando, né? Só para atrapalhar mais ainda, né? Desert Strike lendário também falou. Nossa, que esse tiro foi perfeito, hein? Esse aqui são caças, né? Não são helicópteros aqui, né? Ué, o helicóptero também, nem reparei. Ô, jogando filmes perguntou... Você assistiu o desenho do Galaxy Ranger dos Cowboys do Espaço? Eu acho que sim, cara. Eu assisti... Eu lembro muito, sabe do quê? Ou jogando filmes do? Silverhawks. Silverhawks, eu adorava, cara. O desenho Silverhawks. Adorava. Mas eu acho que esse Cowboys... Aí, eu acho que eu também... Também assisti, cara. Não... Como é que fala? Não gravou tanto na memória quanto foi o Silverhawks. Silverhawks era bom demais, cara. Vou pegar esse cara aqui, na escada. Fala, Vini. Obrigado pela inscrição, Vini. Vou deixar sempre aqui na... No míssel. Ó, o consertador de helicóptero aqui, ó. Ficou bem na hora, né? Fala, Robson Lira. Boa noite, Toloi. Na sua opinião, qual o jogo mais difícil da Era 16 Bits? Rapaz. Eu acho que tem... Ô, Robson, ainda tem muito jogo que eu preciso conhecer. Que eu nem cheguei a jogar, cara. Que eu sei que são... É, que tem fama, né? De serem extremamente difíceis. Cara, mas, por exemplo, o próprio Battle Dots Double Dragon. Eu acho bem difícil. Já joguei ele um pouco. Não consegui ir muito longe nele. É... Do Mega Drive tem o Chakan. Chakan The Forever Man. Que eu também... Nossa, eu não sei sair do lugar daquele jogo, cara. Fala, Bruno Montanher. Montanher. Obrigado pela inscrição. Tamo junto. Então, Robson, hein? Nossa, é difícil responder essa pergunta, cara. Na real, todo jogo, né? Pra você zerar, você tem que treinar, né? Você tem que treinar, treinar, treinar até ficar bom. Só que tem uns jogos que você leva... Um baita de um tempo, né, cara? Aí, lascou. Ela lascou. Tem uns jogos que... Deus me livre. São semanas, meses, anos treinando. Ai, ai, ai. Aqui pro canal, eu acho que... Sei lá. Não consigo me lembrar aqui de cabeça. Mas já teve jogo que deu ficar uma semana... Mais de uma semana treinando, pessoal. Olha aí, Eduardo Antônio. Obrigado pela inscrição, Eduardo. Então, deixa eu voltar. Ó, já tamo com 10, né? Tamo com 10 já na garupa. Flintstone... Ó, o Rafael falando ali, ó. Flintstone's The Movie. É o mais... É o mais Kaizo. Esse eu não joguei ainda. Tô no lugar certo? Acho que tô, né? Pra cá, né? Aqui, ó. Aí vai ficar faltando 5. É aí, ó. O Michael falou, não. Quando é que vai sofrer no Battle Tods e Double Dragon 2, né? Não vai demorar muito, não. Vai demorar muito, não. Porque na fila de jogos aqui, né? Ele é quase o próximo, assim, né? Um dos próximos. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, né, galera? Se você quiser ter... Se você quiser recomendar um jogo aqui pra eu jogar, né? Principalmente o pessoal que tá chegando aí na live do canal agora, né? Ui, veio uma bomba atômica ali. Deixem comentários, então. Em qualquer vídeo do canal, né? Que eu tenho uma lista gigantesca aqui de pedidos. A lista tá enorme já, né? E eu vou jogando mais ou menos na ordem dos pedidos ali, né? Então, quanto antes você deixar a sua sugestão, antes você vai ver a gameplay aqui no canal. E o MM1P mandou aqui um pix pra gente. Muito obrigado. E também o 8bitplay se inscreveu. Seja bem-vindo. Eu vou resibir aqui a mensagem do MM1P. Ver se vai aparecer. Tá aí. Sextou o jogatina, só faltam os fights. Boa, boa. Quem sabe no próximo... Próxima sexta-feira, né, galera? Que a gente vai fazer live aqui. Tá aí uma boa. Faz tempo que eu não jogo um fighting game, né? Aqui no canal. Já faz tempo mesmo, hein? Podia trazer. Fazer uma sessão de jogos de luta. Por que não, né? Obrigado aí, cara. Obrigado pelo seu apoio. O MM1P. Tamo junto. Alguém Mercêem Limite chegando aí também na área. Falta Lloyd joga um carrinho das antigas. Se chama Simas. Vou jogar, hein? Só que não. Fala, Matheus Nascimento. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado por sua inscrição. Que mané Simas o quê, rapaz? Fala, Márcio Custódio. Obrigado pela inscrição, Márcio. Meu xará. Eu também sou Márcio, hein? Tamo junto, Márcio Custódio. Vou pegar um cara aqui. Aqui parece as plataformas da Petrobras, né? As plataformas de extração de petróleo. Vou deixar aqui na... Não, tem uns caras ali, né? Meu medo é de vir o... O jatinho aqui. Tá azucrinando a gente. Pega na escada. Fighting Games, né, Ricardo? Fala, Universe Trophy Hunter. Alicia Dragoon já jogou? Não joguei, cara. Mas tá na fila aqui também, hein? Fala, Hudson Araújo. Beleza pura. Obrigado por sua inscrição, Hudson. Beleza. Mais um aqui. Ó, já temos o suficiente, né? Mas deixa eu ir até o final da tela. Vai que a gente acha uma vida. As vezes vem, né? As vezes ele... Ai, caciu. Ai, beleza. Tiro na cara dele, né? Cara, e a chuva atrapalhando, né? A chuva me empurra pra esquerda, cara. Ó, não consigo nem decolar o helicóptero, ó. Pra você ver. Aqui a chuva tá empurrando. Ó, tamo com sete. Tivei mais pra direita. Não, acabou a fase. Então, vambora. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar de volta. Não sei se ele vai vir, né? Vai sim, senhor. Bomba atômica esse aí, galera. Esse tiro é muito bom. Depenta tudo que tem na tela. Os caras com o sete ali guiado ali. Fala, Black Retro Game. Boa noite, Belezura. Seja bem-vindo aí, cara. Ó, Claudio Sir Campos. Mano, tem que jogar Street Fighter 2 Turbo. Aquele que tem o Akuma no Nintendo. Tem o Akuma e o... Ah, que não é isso. É, acho que é o Super Street Fighter, né? Acho que o Akuma no Super Nintendo é só o Super Street, né? Super Street Fighter 2, né? Tenho quase certeza. É, é isso mesmo. Só Super Street. Vou jogar. Por que não, né? Vamos devolver aqui os oito carinhas. Beleza. Me quer? Ó, Rodrigo Guadagnolo, me quer? Esse jogo aí é... É... Que o cara falou tem os mecânicos da equipe Hiroka. Qual jogo que é? Não sei qual que você tá falando ali. Ó, o Leap Games mandou ali também um Super Nintendo, Ninja Warrior, Super Mario, Inspetor Burjiganga, Mickey Magical Quest, Final Fight, etc. Ó, desses daí que você falou... Não, já fiz todos no canal, o Leap, Leap Games, né? O Ninja Warrior já joguei algumas vezes aqui no canal. Inspetor Burjiganga, saiu o vídeo dele não tem muito tempo. O Magical Quest, o primeiro, já faz tempo. Daí, recentemente, saiu o Magical Quest 2. Em breve, vou fazer o Magical Quest 3. E Final Fight, já joguei todos aqui no canal também. Vamos lá, terceira fase, pessoal. Fala Cosmon Shugames. Dinossaur For Hire do Mega Drive. Fiz vídeo dele aqui no canal também, cara. Muito bom esse jogo, hein? Dinossaur For Hire. Muito legal. Essa fase aqui vai pros dois lados, né? Sempre que a fase vai pros dois lados, eu vou sempre pra esquerda primeiro. Uma convenção minha. Cuide, maluco. Cuide, maluco. Vou resgatar aqui os primeiros... Ainda bem que não tá chovendo, galera. Daí o helicóptero fica bem estabilizado, né? No que que eu caí? Ah, não é possível. Equipe Ri... Equipe... Equipe... Hiroca. Ah, nem tem trocadilho aí, pessoal. Equipe... Nem tem trocadilho. Leia isso rápido. Equipe Hiroca. Equipe Hiroca. Ah, não faz sentido pra mim. Vocês estão viajando a maionese, vocês aí. Vocês são muito louco, galera. E quem que falou? Peraí que eu vou dar... Eu vou bloquear aí agora. Quem que me falou isso aí pra mim? Deixa eu ver. Ele falou que era da equipe... Cadê que eu tinha visto aqui, ó? Ô, Rodrigo, anda nono, inclusive, ó. Tá bloqueado, Rodrigo. Vai ser... Rodrigo vai ser silenciado. Sacanagem, hein, Rodrigo? Ó, gelou agora, hein? Rodrigo gelou ali, né? Ó, o Best Play... Não, Best Blyde. Best Blyde, é isso? Tá inscrito no canal também. Seja bem-vindo. Aqui tem subchefe, galera. Acho que tem subchefe... Ah, esse aqui... Não é um subchefe isso aqui? Essa plataforma? Não me lembro. Eu lembro que vai ter uma plataforma... Acho que é essa daqui, não é? É a subchefe. Ai, não pegou. Não pegou. Vai na metralhadora mesmo. Ou vamos de cima, né? Vamos com bomba. Essa aqui não é boa. Essa aqui é boa. Não, ainda não é subchefe, não. Deixa de ser besta, rapaz. Acabei no comecinho ainda da fase. Acabaram as pegadinhas, Carlos Augusto. Vai todo mundo ser silenciado. Quem fizer pegadinha, não. Brincadeira, hein? Brincadeira. Mas Hiroka... Eu tô muito velho, eu acho. Não vejo mais maldade nas coisas. Sei lá. Ou eu sou muito inocente. Ai, ai, ai. Você se referiu ao jogo de carro? É, mas não sei não. Acho que não tem jogo nenhum. Aqui vai vir... Ah, vai vir um subchefe aqui agora. Ó, Cesar Júnior. Cesar Dengô Júnior. Nossa Senhora. Peraí que eu não lembro como é que mata esse cara. Na verdade, se você ficar indo... Ó, sempre pro lado contrário, acho que era isso. Né, tipo, ele não te acerta nem os teleguiados, ó. Ah, mas acertamos um napalm nele bonito, hein? Aí, ó. Ah, arregaçamos, gente. Arregaçamos. O napalm fez uns regaços, né? Ai. Ô, o Thiago Jardim falou... Tem um jogo de peça chamado Trap Gunner. Não lembro desse nome, não, cara. Ô, Thiago. Faz assim, cara. Deixa um comentário depois que acabar a live. Você vai aí no canal. Abre qualquer vídeo do canal. Ou algum que você queira assistir, claro, né? Ó, já tem 10 ali, né? Eu nem vi. E fala... Deixa nos comentários lá do vídeo. Fala assim, Tolo, joga o jogo tal do PS1. Isso é extremamente importante, você deixar comentário nos vídeos. Por quê? Porque todas essas mensagens que vocês estão me mandando aí, galera, no chat, depois que a live acabar, se eu for lá no painel, né, do YouTube Studio e pesquisar... Ah, quem que recomendou o jogo tal pra mim, né? Por exemplo, esse que você que recomendou aí. É, que era... Cadê? Perdi aqui, ó. O Trap Gunner, né? Se eu pesquisar lá no YouTube Studio, as mensagens aqui do chat não aparecem na pesquisa. Mas as mensagens de comentários dos vídeos, essa sim. Eu consigo fazer um filtro, né? De todo mundo que recomendou, por exemplo, Trap Gunner. Aí eu vou conseguir, lá quando eu jogar e fizer o vídeo, eu vou lembrar do Tiago Jardim. Vou lembrar, né, de outra pessoa que recomendou e assim por diante, né? Alguém se inscreveu, ele nem deu tempo de ver, galera. Seja bem-vindo ao pessoal que se inscreveu. Aqui o Kilsun Araújo, mandou um pix pra gente também aqui. Salve, professor. Manda um salve pro meu sobrinho, Pedro. Um abração pro Pedro. Um abraço pra você, o Kilsun. Espero que estejam gostando aí da live de Shoplifter 3. Valeu. Valeu pelo apoio. Um abraço pro Pedrão. Vamos juntar mais, galera. Na palme. Na palme da mão, falou o Renan, viu? Olha o Tirana aí. Boa noite. Seja bem-vindo, Tirano. Onde é que eu tava mesmo? Tinha que pegar uns carinha aqui na água, né? Fala, Marcelo. Herlinger, boa noite. Vai fazer live domingo também? Domingo, não. Próximo domingo não tem. Dê uma olhadinha depois ali, Marcelo. Na aba Comunidade, aqui do canal, eu postei o calendário, né? Mas basicamente é o seguinte. Os próximos dois domingos não tem live, galera. Não tem live. Eu tô adiantando pra sexta-feira, né? Então, esta sexta-feira tem live. E na próxima sexta-feira também. Aí, chegando em janeiro, tudo volta ao normal. Aí, o consertador aqui, ó. A oficina. A chama, a oficina. Beleza. Fala, Origami Filmes. Feliz Natal. Pra você também, pra toda a família. Seja bem-vindo. Nossa Senhora, galera. Olha o tamanho do trabuco. Mas, se eu não me engano, ele não mira pra cima, ó. Ah, coitado. Coitado. Vou dar só um presentinho pra ele aqui, ó. Fraquinho pra você, ó. Pra começar. Mais um. Ih, rapaz. Tá, tô resistente a fogo, é? Então, toma. Ah, ele é grande, mas ele não consegue mirar pra cima, né? Fala, MD Mister. Seja bem-vindo, MD Mister. Membro aqui do canal. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Blazing Star do Neo Geo é top. Eu acho que eu joguei numa live o Blazing Star. Weather Custódio. Blazing Star, jogo de navinha, né? Se eu não me engano. Vamos lá. Faltam mais cinco sobreviventes. Ai, 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 ai. Tudo bem, eu não queria mesmo. Vou pegar os caras aqui, os camaradas. Ai, burro. Ah, não, não, não. Vem cá, volta, volta. Dois, galera? Não. Ah, ele não volta mais, não? Ah, então tá bom. Fala, Lara Souza. Feliz Natal, boas festas pra você também, Lara Souza. Peraí. Voltou, safado, cara. Eu não consigo acertar ele. Eles somem. Valeu, Haroldo. Assim que entrei na live, você estava falando sobre o sábado e domingo. Não vai ter live. Não, não vai ter. Por favor, me responda. Salve pra Vitória, minha princesa. Um abração aí pra Vitória. Não, senhor Haroldo. Então, por conta do feriado de Natal e Ano Novo, eu tô adiantando as lives de domingo pra hoje, né? É pra essa sexta-feira e a próxima sexta-feira, beleza? Então, que são os dias 24, né? É véspera de Natal, né? Vou estar com a minha família e tal. Acredito que vocês também. E... Ih, ó, já encheu. E... Dia 31, né? Véspera de Ano Novo. Também não tem live no domingo, viu, pessoal? Então, estou adiantando aí pra sexta-feira. Eu deixei um comunicado ali na aba Comunidade aqui do canal, né? Sempre que tem alterações aí na agenda, eu boto lá, né? Simbora, pessoal. Agora essa fase já está completa, né? Daí já é a fase do chefe, já? Não, acho que deve ter mais duas, né? Caramba, olha só, não chega nunca. Vai, danado, vai! Bota um nitro aí nesse helicóptero, pelo amor de Deus. Fala, Daniel Pacheco Ferreira. Boa noite, seja bem-vindo. Pedro Luiz Menezes. Fala, mestre, tô logo. Tudo bem com você? Tudo ótimo e com você. Seja bem-vindo aí, Pedro Luiz. Ó, o Death Metal Rules. Boa noite, cara. Seja bem-vindo aí. Ó, agora sim. Última fase. Então, ah, não. O subchef era aquele que a gente matou mesmo, né? Eu tô confundindo com uma plataforma. Onde é que tinha? Eu acho que era outro jogo que tinha uma plataforma que a gente tinha que ficar atirando. Fala, Marco Pereira. Fichinho, tô lá. É avô do Mezenga. Exatamente, sou avô do Daniel... Daniel Borges, do canal Game das Antigas. Sacanagem. É, ele fala, né? Que eu sou velho, mais velho que ele. Eu sou um mês. Um mês mais velho que ele, apenas. Ele fica falando que eu sou muito mais velho que ele. Sacanagem, né? Valeu, Fernando Vieira! Mandou mais um superchat pra gente aqui. Toa, você jogou Nightmare Busters, do Super Nintendo? Não joguei, cara. Tá na fila. Esse jogo, inclusive, ele recebe a fama de ser um dos últimos jogos oficialmente lançados para o Super Nintendo naquela época, né? É, que você joga com umas criaturas, tipo uns gnomos, assim, né? É uma coisa assim. Tá na fila aqui, Fernandão. Não joguei ainda, cara. Vou jogar. Vai chegar o dia ainda que eu vou jogar Nightmare Busters aqui no canal. Valeu mais uma vez aí, Fernando Vieira. Tamo junto! Vamos lá, rapaziada. Então, aqui é a quarta fase, né? Quarta e última fase. Dessa parte aqui. Então, vai ser do jeito... Do modo difícil, né? Que é com chuva. Ah, não é possível que você apareceu, cara. Nossa, já fui alvejado. Olha só o meu life, galera. Acho que eu vou ignorar esse carinha que eu vou embora. Caciuos, velho. Não, me detonou. Eu acho que eu nem vou pegar os sobreviventes, porque eu acho que eu vou morrer. Eu vou continuar aqui pra frente, eliminando os canhões, porque os canhões, pelo menos, até onde eu me lembro, não voltam, né? Quando você morre uma vida e tal, né? Mas os sobreviventes, esses sim, vão pro caixão com você. Sacanagem. Ai! Uma bomba atômica. Não estou pegando os sobreviventes. Vai que a gente encontra o mecânico aqui na frente, né? Já que eu estou no bico do corvo, vou usar essa estratégia. Olha quem apareceu aqui, ó. Nossa! Você já trombou comigo? Ai, ai, ai. Então, você está distribuindo o membro hoje? Hoje não, Carlos. Hoje não. Precisa de uma pessoa, né? É... A graciada e por Deus. Hahaha! Pode distribuir o membro aí. No chat. Mas eu não estou distribuindo, não. Família não dá XP, falou o Silva ali, ó. Sacanagem. Agora sim, com o life cheio. Vou pegar aqui a galera, né? Eu vacilei demais naquele... Aquele... Aquele barco muito loucão lá, né? Os caras estão afiados hoje, Vini. Nossa senhora, você não faz ideia. Fala, Lucas Santana. Lá ele mil vezes. Quem que soltou piadinha? Deixa eu ver. O Juno, você deu um filme bom de Natal. É um chamado Bad Santa. Não conheço. Vamos descer aqui. É que é, ó. Olha o Barreto Game falando. Olha, está concorrendo com... Está passando o show do Roberto Carlos? É isso? Ai, ai. O que vocês preferem, galera? Quando eu estou aqui... Ó, já deu 10. Então volta. Boa noite, Julliard Liberato. Seja bem-vindo. É, então. Esse Nightmare Buster foi lançado anos depois e é extremamente difícil, falou. O ER Tech Games. Eu nunca joguei, cara. Você acredita? É que eu passei do navio, né? Ih, ó. Seja bem-vindo, Astro Gamer. Boa noite. O MDMister falou. Eu gosto de jogos de estilo Top Gear. O Mega tem uns bons, tipo OutRun, F1 e Lotus, falou ali, ó. E olha quem se tornou membro aqui do canal. Muito obrigado, EtherTint. Valeu, cara. Muito obrigado. EtherTint está aqui em todas as lives. E dessa vez, virou membro do canal. Tamo junto, cara. Valeu mesmo. Tamo junto, Ether. Ó, Faminto. Olha, o Fantasy Zone do Master daria uma boa live. Fantasy Zone? Como é que é o Fantasy Zone? Eu não me lembro desse jogo. Tem muito jogo que eu não conheço, pessoal. Mas muito jogo mesmo. Valeu pela dica, Faminto. Vou pegar aqui, né? Esses dois que vão para lá agora. Lá que ainda faltam 15. 15 para a gente resgatar. Como é que é a favor da chuva? Tem um monte. Tem alguns aqui para a gente pegar. Tem três aqui. Ô, meu Deus do céu. A chuva não deixou levantar voo, pessoal. Aí, agora o EtherTint vai poder usar o emoji do Detique. Que é exclusivo para membros do canal. Agora tu tá feliz, hein, Ether. Agora tu tá feliz, hein? Aí, aí. Deram o membro do Toloi para o EtherTint. Não, o EtherTint foi do próprio bolso, viu, ô Luiz? Foi do próprio bolso. Não foi membro de ninguém que ele recebeu. Ai, ai, ai. Volante João Hot Turn. Beleza pura. Sacar uma bomba nesse cara aqui, né? Ele tá merecendo. Esse de 15, galera. 15. Uma vida. Ele tinha um, né? Um para ser resgatado. Cadê a escada? Cadê a escada? Pega na escada aí, ô. Ué, não vai subir não, palhação? Não, não tinha nada. Aqui o mecânico. Fala Moltec. Boa noite. Eu cavo, tu cavas. Ele cava. Não é bonito, mas é profundo. Vou botar isso num quadro, cara. Vou botar isso num... Muito lindo isso que você falou. Muito educativo. Tipo aula de português, assim. Nossa, deu um slowdown bonito aqui agora, hein? Finalizando minha retrostation agora mesmo? Minha retrostation agora mesmo. Falou o Moltec. Fala, Joey Aloni. Beleza? Heliomar Prado. Boa noite. Tava jogando DK2. Mas pausei antes de ter um infarto. Loloco. Tava difícil? Tava muito difícil, não? Tem que treinar, hein? Donkey Kong é muito bom, mas tem que treinar. Principalmente quem, tipo, nunca jogou, assim, né? Aí não tem as... As mães não têm a memória muscular, né? Ajuda bastante. Vamos lá que ainda faltam cinco. Mais um sonho realizado nessa vida, o Eder falou. Tu sonha pouco, Eder. Tem que sonhar grande. Ai, ia se tornar membro. Era teu sonho? Ai, ai, ai. Fala, André Inácio. Boa noite. Canta mais um pouco de Roberto Carlos. Fala, quando eu estou aqui... São tantas emoções. Ai, galera. Só vocês mesmo, hein? Ó, tem mais gente ali. Meu Deus, esse slowdown. Só porque tem um canhão gigantesco ali. Pega a galera. Cadê o cara? Nem é tão grande ele. Acerta. Beleza, mais dois aqui. Ó, o Jota aí, ó. Let's go, Jota. Piloto, eu estou ligando como você está no resgate de soldados. Estou indo bem. Capitão. Let's go, Jota. Essa aqui é a terceira fase. E nós estamos no quarto estágio. Daqui a pouco a gente vai encarar o chefe. E daí, se não me engano, daí já é a última fase, né? Que é na cidade, né? Daí a gente zera o jogo, galera. Não, 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 não. Fela da mãe. Salvo pelo slowdown. Mas tu não morre não, cara? Cadê a escada? Sobe aí, meu amigo. Sobe. Mais um. A gente só precisava de cinco, né? Mas vamos aqui continuar mais para a direita. O Juliard Liberato, você joga direto no SNES? Não, estou jogando direto no meu PC pelo emulador. Aqui no canal, todos os vídeos que eu faço são via emulador. Porque eu não tenho mais nenhum dos consoles antigos. Beleza? Olha, caiu o Marcelo. O cara está lá e você imita bem a voz do Roberto Carlos. Quando é o estoque? É mentiroso. Você só quer me agradar, né? O Roberto Carlos, eu só tenho os cabelos brancos. Fala que é uma vida. Fala que é uma vida. É uma bomba atômica, pelo menos. Mas eu acho que a gente já está no limite, né? Não dá para carregar mais do que duas, na verdade. Nem sei porque eu estou pegando, né? Vamos lá, pessoal. Agora, encarar o chefe. Ah, não. Agora que eu estou lembrando. É esse chefe que é o das plataformas que eu falei. É uma plataforma com vários canhões. Tirando para todo lado. Deixa eu ver se eu me lembro o padrão dele. Acho que eu vou fazer aquele esquema, né? Eu vou gastar uma vida. É para poder tentar me lembrar do padrão. O Wagner Fernando perguntou. Hoje não vai ter sorteio duvidoso? Hoje não. Hoje é live de um jogo só, né? Quando eu boto assim na capa, viu, Wagner? Quando eu boto assim, é tipo o console, né? E eu boto assim, ó. Sugira o jogo da live. Aí é porque a gente vai jogar vários, né? Mas hoje é só Choplifter 3. Beleza. Vem mais mensagens de vocês aqui. Jogando filmes do Toloi. O melhor filme de Natal que eu recomendo para todos aqui é Natal em 8 bits. Existe esse filme? O filme é novo, mas se passa nos anos 80. E conta a história de um menino que quer um Nintendinho. Pô, legal, cara. Parece bacana, hein? É muito engraçado. Ai, ai, ai. Então, o primeirão do arcade você jogou? Peraí, de qual... De que a gente está falando mesmo, Jota? Ah, de Choplifter? Cara, não joguei. Não joguei. Sério mesmo. Eu fui descobrir... Fala, Paulo Neto. Obrigado pela inscrição, Paulo Neto. Eu fui descobrir que tinha Choplifter para arcade. Quando eu estava pesquisando, eu acho que gameplay do Choplifter do Master. Não sabia. Você acredita, cara? Que tinha Choplifter de arcade. Que é, né? Muito parecido com o do Master, né? Ó, aqui a gente vai chegar no chefe. Já chegamos, inclusive. Vamos ver se dá para... Nossa, imaginei que ia dar slowdown. Meu Deus, galera. Só relembrar aqui, ó. Ah, tá. Ele vai ter vários canhões. E depois tem aquela parada bem no centro ali que a gente tem que destruir, né? Duros são os teleguiados que saem da água aqui, ó. Puta, eu acho que eu devia ter usado outro emulador. Provavelmente não teria slowdown. Meu Deus do céu. O slowdown está me ajudando aqui, para dizer bem a verdade. Crashou o jogo, galera. Vocês viram isso? Foi eu falar mal do emulador. Emulador crashou, velho. Não é possível. Quem viu essa? Fala, Thiago Clariano. Obrigado por sua inscrição, Thiago. Ferrou, pessoal. Não é possível. Fala, Guilherme Guilarducci. Guilarducci. Obrigado pela inscrição do canal, hein? Meu Deus do céu. Maldição do Roberto Carlos. Não é possível, galera. Não é possível. Crashou total. E agora? Agora, o jeito é atualizar o título da live até travar. Não é possível, Diego. Quer ver? Eu estava rodando aqui com o Besness. Besness, que é um emulador bem moderno, né? Era o Mercury, né? Que é o balanceado. Caraca, velho. Não tem save. Se eu fizer save aqui... Não vai voltar, né, galera? Porque crashou. Eu estou usando retroarch, Paulo. Cacildes, galera. Essa nunca aconteceu comigo. Vocês viram que até apareceu um chiado, assim, na tela antes dele fechar? Olha lá, o SNES 9X. É verdade, velha escola. Na hora, eu pensei exatamente isso. Aquela hora que estava dando slowdown. Eu pensei, putz, eu devia ter usado outro emulador, cara. Porque não teria... O SNES 9X com certeza não teria slowdown, né? Putz. Sem chance, galera. Meu Deus do céu. Dá para pegar password? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu já mudar, inclusive, aqui para trocar de emulador. Definir a associação com o SNES 9X. Rapaz do céu. Jamais eu imaginei que isso iria acontecer numa live, cara. Nunca mesmo. Nunca, nunca, nunca. Não fiz save state, porque... Normalmente eu não uso save state, né? Principalmente porque é um jogo que eu joguei tanto. Eu ia zerar ele de boa, assim, galera. Meu pai. Tá. O que a gente pode fazer? Pegar o password da própria live aqui, né? Dura chegar no ponto lá, né? Só que o password não é de cada fase, né? Digo, é no começo da fase da água, não é? E agora? Como é que eu vou voltar lá? Deixa eu ver aqui. Se eu acho o ponto aqui. Ai, cacildes, galera. Como é que pode uma coisa dessa? Tô vendo o replay da live aqui. Tá ali, ó. Peraí, peraí, peraí. Pausa. Ô, tranqueira. Alguém pegou aí? Ó, o Jefferson mandou ali um DRKNSTR. Mas você pegou da própria live ou não? Eu tô voltando ali. O momento que a gente matou o último chefe ali. E o password só dá no final de cada fase, né? Ó, eu vou pegar o que a gente gerou aqui, galera. Que é o MRDSTGN. Beleza? Que é o da nossa própria live. MRDS... DSTGN. Cadê o N? Tá aqui. Vamos ver onde é que a gente vai sair. Espero que dê certo. Nossa, galera. Só que tem que passar as fases de novo. Ah, mas dá pra ir direto? Ó, o Alebazil mandou ali, ó. Ah, tem password que vai direto? Setor 4, level 3. Não, setor 4 e a próxima... Ah, no level 3. Ah, então eu vou pegar isso aí, Alebazil. Então, peraí, 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 pessoal. Peraí. A Alebazil mandou um que vai direto, então, já na... Naquela ali, né? Que a gente tava antes. Antes de crachar, né? Tá, eu vou... Tá, eu vou escrever em cima e ele vai... Ele vai voltar, né? Beleza. Então, como é que é? K-W-R... K... W... R... GK. GK. JW. Vamos ver. Não, peraí. K-W-R... G... K-J... W. Não deu. Não deu, Alebazil. Recusou. Ah, e agora? Agora... Fase 3... 3, 4... BTS... Ó, o Kill Kusanagi tá mandando ali. Deixa eu ver. B... TS... L... V... F... R... L... V... F... R... Isso que deu. Vamos ver. Aê! Deu certo, deu certo, deu certo. Beleza. Valeu, Kill Kusanagi. Galera, não vou embora. Meu Deus do céu. A galera deve ter ido tudo embora. Quer ver, ó? Vou voltar com o meu playback aqui. Na verdade, não preciso ter ele rodando, não. Galera, me desculpem aí. Foi mal. Mas a galera não foi embora, né? Menos mal, menos mal. Acontece, né? Em todas as famílias. As meninas das famílias. Live salva. Esta live brochou. Falou o programador Marques ali. Ô, louco! Vamos lá. Agora sim, pessoal. Do ponto em que o emulador crashou. Meu Deus do céu. Ah, é. Vamos lá. Então, level 4. Setor 3, level 4. Vamos lá. Pegar 25 danadinhos de novo. Nossa senhora. Já começa aqui jeito. Só que eu estou sem arma nenhuma, galera. Voltei sem nada, né? Normal, normal. Ai, ai, ai. E a gente já tem que encarar esse bandido, velho. Morre danado. De volta ao combate, programador. Isso aí, ó. Não perdemos quase nada, né? Só... Ô, louco! Perdemos aí uns... 10 minutos, 15 minutos de live, hein? Digo, de jogo, né? E... E... Galera! Vocês viram que apareceu uns chiados na tela de novo? Fala, pandismo games! Seja bem-vindo! Salve! Galera! Será que é a ROM que eu estou rodando? Está bichada? Errou! Saiu derrubando as coisas? Eu vi um negócio na tela, galera. Estou com medo agora. Só faltava. D-Tick salvando a live, falou o Eder ali, ó. Não vai ter que recorrer para o D-Tick. Ai, que cacilho disso. Reclamar... Vou reclamar no reclame aqui mesmo. É isso aí. Que coisa, galera! Torcer para que não crash de novo, Jefferson. É, então, Júnior. É... Eu também não sabia que dava para colocar a password, né? Que vai lá na metade da fase, né? Olha o Aroldo aí. O Aroldo voltou aí. Eba! Galera, mas está por um fio a nossa live aqui. Ó, mas eu estou rodando agora no SNES 9X. Que é o emulador mais leve. Né? Ele é mais antigo, só que ele é mais leve. Vamos ver, cara. Se não, crash agora, hein? Está louco. Espera aí. Deixa eu achar o... O mecânico. Antes de continuar. Ai, ai, ai. Agora os caras vão vir atrás de mim. Vai nada. O cara vai para trás já. Estou ligeiro aqui. Fala, Fernando Jordi. Obrigado pelo apoio. Mandou o Pix para a gente aqui de R$3. Estamos aqui. Salve, tola. Que bom que vocês não foram embora. Que bom, porque... Porra, cara. A live crashando é sacanagem, né? Fala sério. Ó, galera. Está piscando, pessoal. Estou com medo. Ha, ha. Estou com medo de crashar exatamente no boss. Aí, eu teria que ir atrás de outra ROM. Mas, engraçado, cara. Porque... É, tipo... Eu nunca mais baixei... É, é... Rons de Super Nintendo, né? Então... Essa aqui é para ser a mesma ROM que eu usei para fazer o vídeo lá em 2022. Ué. Que duido. Fala, Diego Prestes. Salto lá. Eu comprei um 8-bit-do igual ao seu. Que controle bom. Olha aí, galera. Estou falando. O Diego Prestes aí sim, cara. Um depoimento em favor do controle do 8-bit-do que é excelente. É excelente, cara. O controle é muito bom. Muito bom mesmo. Eu super recomendo, né? Que bom que você está feliz com ele, cara. Fala, Leonardo Santos Chauffeur. Beleza. Para não crashar, é melhor jogar de tique. Ô, louco. Ai, não, 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 não. Vocês estão vendo piscar, galera? Vocês estão vendo piscar? Ih, ó. Também tem slowdown. Eu estou achando que é a ROM, galera. Estou achando que é a ROM, que é ruim. A ROM, que é ruim? Que palhaçada. Olha, o carinha atirou no meu... Você viu? Ele atirou, o cara caiu da escada, velho. Não, galera. Mas está piscando a tela, pessoal. Está piscando a tela. Estou com medo dessa ROM aqui, cara. Acho que é a ROM ruim. É isso aí. Ó, vocês estão vendo? Está tudo precário aqui hoje na live, galera. Está tudo precário. Como é que pode? O problema é na ROM mesmo, né, Diego? Eu também acho, cara. É uma slow ROM essa aqui, né? Deve ser. A ROM está arriscada. Boa. A ROM está arriscada. É igual o CD velho arriscado. Ó, uma vida. Vaza, vaza, vaza. Não, 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 não. Os caras vão me bagaçar. Pega eles, pega eles. Alcançou ele, cara. Olha lá. Que massa o míssel indo atrás do cara. Olha lá. Ele continuou voando, ó. A gente continuou atrás dele. Isso porque a gente está contra a chuva. Se a essa favor da chuva, eu já tinha alcançado ele. Aqui ele não pega a gente, né? Assopra a fita. A ROM está em ritmo de festa, será? Assopra e volta normal. Essa bagulha de novo, assopra a fita. Rapaz do céu, pessoal. Não esperava passar por isso. Não esperava. É porque não é live de domingo, cara. Porque se fosse live de domingo, isso não aconteceria. Porque é live de sexta. Aí live de sexta é provocativa, né? Ó, ó, está piscando. Nunca vi isso, pessoal. Nunca passei por isso. Ó. Daqui a pouco eu vou fazer um save state. Mas eu acho que não vai adiantar muita coisa, né? Porque se é ROM mesmo que está ruim... É, ó. Isso, ó, o Diego. O Diego falou, ó. Vou fazer um save state antes do chefe, né? Está piscando porque está relampejando. Está relampejando? Ai, ai, ai. Ah. Ai, não, 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 não. Não, cara. Por que que... Cara, esse míssil até ligado é muito burro. Muito burro, cara. Mira no jato. Ele me... Ah. Ele atira e volta lá para o canhão, cara. Quatro vidas, pessoal. Lembra que a gente estava com nove vidas, né? Ai, caramba. Que... Que... Póioca. Não é possível. Ainda bem que não deu o game over aqui, né? Porque faltam cinco ainda. Está aqui. Nossa, acertou pelo menos, né? No canhão. É, eu tenho que ficar com esse míssil. Esse míssil, ele é burro? É. Mas pelo menos ele vai na onde eu quero. O simulador é tão bom que emula até os problemas do SNES. Não, mas não é, ó. Esse aqui é problema da ROM mesmo. Com a ROM que deve estar com defeito, né? Sobe aí, cara. Sobe aí. Valeu! MM1P mandou aqui mais um Pix para a gente. Bom ou ruim, mesmo assim, dando aula à Toa Light Games. Que isso? Valeu, cara. Obrigado pelo seu apoio mais uma vez aí. Tamo junto. MM1P. Valeu, cara. Cara, mas está por um fio aqui, velho. Tá por um fio. Ó. Estão vendo? É o Haroldo aí de novo. Haroldo mandou aqui mais um Pix para a gente. A tela está esquizofrênica. É esquizofrênica. É esquizofrênica. Ai, cara. Tô com medo, galera. Ó. Ó. É como se tivesse problema de mau contato no cabo RCA, não. No cabo SCART. Ai, ai, ai. Valeu, Lipe Games. Obrigado pela sua presença aí. Tamo junto. Olha, galera. E deu certinho na conta. Cinco sobreviventes, né? Eram os últimos cinco. Se eu tivesse, né? Se eu tivesse morrido mais algum. Aí eu nem lembro o que acontece quando a gente, né? É, quando não fecha a conta. Valeu, MM1P. Ó, nem vou dar bola ali para o jatinho que decolou ali. Vamos embora direto. Aí eu faço um save aqui. Vamos ver o que vai dar nesse chefe, galera. Sei não. Tô achando que vai travar de novo. Ó. Altas piscadas. Nossa, caí fora do... Ai, galera. Terrível, pessoal. Terrível. Ó. Vou fazer o save state aqui. Tá feito o save. Não aparece a mensagem na tela porque eu desabilitei as mensagens da tela. Mas é para ter feito. Aqui, ó. É, ó. É recuperando, né? No F4 aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Aí, ó. É isso aí. Tá feito o save state. Tá feito o save state. Não era para dar slowdown assim, galera. Tem algo muito errado com essa ROM aqui, cara. Olha isso. Para não ter, né? Dúvidas. Tá aí na tela. Tá aí na tela. Não é possível, cara. Não é possível. Ai, deixa eu ver. Nunca aconteceu isso comigo, cara. Nunca aconteceu. Tá aí para provar para vocês. Ficou um ícone na tela. Eu vou baixar uma outra aqui. Não creio, Wagner. Não. Não. Tudo para dar errado. É tudo para dar certo a live, mas está dando tudo errado. Quem sabe faz ao vivo. Arte abstrata. Bonito, né? Ó, botando um quadro isso aí, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Ó, o Diego Prestes disse que o retro-arque dele ficou zoado quando atualizou para o Windows 11. Ui, rapaz. Mas eu acho que é a ROM, cara. Eu acho que é a ROM. Atariou o Rodrigo falando. Vou baixar uma outra aqui. Torcer. Para que seja boa. Meu pai amado. Ah, é. Jogo bonito, né? Onde está o Waller? Enquanto vocês vão... Ai, cacildos. Cadê, cara? Que não consigo fechar essa janela maldiçoada. Pronto. Sério, cara. Isso nunca aconteceu. A ROM vascou. Ai, ai, ai. Nossa, hoje está terrível, galera. Pane no sistema, ô tirano. Cara, que tragédia. Que não conseguiu nem baixar a marrom. Por favor, aguarde. Que... Palhaçada. Ai, ai, ai. Guardem essa data. Cadê? Cadê? Eu vou precisar daquela... Eu vou precisar daquela... Daquele pé suor de volta ali. Deixa eu fechar até o RetroArc. E abrir ele de volta. E vai que, né? Ah, só um pouquinho. Ah, só um pouquinho. E agora? Será que vai, pessoal? É uma outra ROM. Só pra ROM. E agora eu vou precisar daquele password maroto. Cadê aquele password? É... Alguém lembra, hein? Alguém lembra do password que levava a gente direto lá para o quarto estágio? É, então. Fecha o formulador e abre de volta. Eu fiz isso aqui, meu delícia. Vem de fazer, né? Gê lembra do password? Não, mas como é outra ROM, acho que ele não vai carregar. Deixa eu tentar. Ele não vai carregar. Porque o... Se você mudou uma coisinha de nada no arquivo... É... Ele já... Ele já não considera, né? Como sendo aquele save state, né? Sendo daquele jogo, né? Alguém tem o password aí? O Jefferson mandou ali um RQHHSTF. Não, mas vamos... Qual que era? Era BT... Acho que era esse daí, né? Ali, Brasil. Era BT, né? BT SL... É... SL... VFR. Cadê o V? V... FR. Aí. Aí. Galera, galera. Não é possível, ó. Se travar de novo... Acabou a live. E vai ser um até travar mesmo. Fala, Gustavo Senna. Obrigado pela sua inscrição aqui no canal. Ó, se der alguns... Já uns estalos aqui na imagem... Aí já... Já certeza que vai dar errado, né? Fala, Seller Fernandes. Meu Deus do céu. O cara entrou regaçando, cara. Vamos lá, galera. Terceira tentativa de passar a fase. Ó lá. O MM1P mandou até o... O RL de download da ROM ali, ó. Lá do Fightcade. Essa dá pra confiar. Obrigado mais uma vez aí, MM1P. Vamos torcer pra que essa... Ih, já vi piscando. Já vi piscando. Ah, galera. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Cara, não... Não tô entendendo, pessoal. Não tô entendendo. Tem que baixar uma outra aqui. Deixa eu pegar essa do MM1P aí. Cadê? Porque essa daí é testada, pelo menos, né? Como é do... Do Fightcade. Deixa eu baixar essa aqui. Pra ver se vai e vim, né? Ah, galera. Mas se tiver com esses... Piripaque. Culpa do PC da Xuxa. Eu também acho. Vou até fechar. Ó, fechei o RetroArc. Caramba. Vamos tentar essa outra ROM aí. Ah, ele não reconheceu que é do Super Nintendo. Pera aí. Não, mas essa aqui não é uma... Não, essa aqui não serve o MM1P. Porque ela é específica do Fightcade. Que é diferente. Mas deixa eu tentar aqui, então. De um site confiável, né? Caramba, que sufoco, hein? Não, ela tá zipada. Não, mas dentro dela não é um arquivo .smc ou sfc, né? São as ROMs do Super Nintendo. É um arquivo .u1. Eu não sei, né? Poderia tentar renomear, mas... Eu acho que eu tô fazendo o caminho errado daí, cara. Eu acho que ela é específica do... Do... Do Fightcade, sabe? Vou tentar mais uma aqui. É, essa aqui tem várias... Ó, inclusive tem... É, tem mais uma versão pra mesma aqui. Eu acho que agora vai dar boa. Essa aqui que é a mais atualizada. Aqui de novo. Carregar conteúdo. Que sufoco, hein, rapaziada? Que sufoco! O que? Agora que... Peraí. Peraí. Ai, ai. Só porque a gente tava indo super bem, né? Cadê você, danada? Shoplifter tá aqui, ó. Vamos lá, galera. Terceira e última tentativa da noite. Se começar a aparecer os... 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 É... Artefatos... Aí é porque vai azedar de qualquer maneira, né? Vamos desinar as 9x. Hum... Vamos ver se agora vai, hein? E tô no SNES 9x, hein? Vamos lá. Cadê aquele pastor de maroto? Mais uma vez. Mais uma vez recorrendo a vocês aí. Quem puder mandar o pastor... Já, já achei aqui, ó. BT. BT. S. L. V. FR. Caramba, hein, pessoal. Quem iria imaginar, cara? Quem iria imaginar? Valeu, VAM1910. Mandou um superchat pra gente aqui. Tói. Já vi dar isso por conta do antivírus. É, não, mas... Não é, galera. Não é. É que eu não... Por exemplo, eu não tenho antivírus aqui. Nem uso Windows também. Então, não é problema de Windows. Não é problema de antivírus. Vamos ver, hein? Se aparecerem artefatos na tela... A gente já vai dando tchau pra live. Oh, pra... Vou tentar chegar lá rapidão. Duro que a gente volta com poucas vidas, né? Ó, até agora nenhum artefato, hein? Até agora nenhum artefato. Valeu, VAM! Muito obrigado, hein, cara. É, então. Mas é... Eu não uso antivírus aqui. É... Eu trabalho com Linux. Então, eu acabo não usando o antivírus. Só vamos, galera. Agora vai dar tudo certo, hein? Ó, até agora nenhum artefato. Nenhum slowdown. Isso é um bom sinal, hein? Deixa eu levar essa galera. Haha, nenhum artefato, é? Eu já vi um. Hahaha. Pode ser o RetroArc também, ó. O Felipe falando. Só que por essa eu não esperava. E o RetroArc, ele tá atualizado. Então, pode ser que... Nossa, o tiro me acertou ali. Olha o cara me alvejando, cara. Palhaço. Ainda bem que tá cedo pra ir dormir. Não é o Windows, é o que? Android, não é Linux? Já uso o Linux há mais de... Mais de 10 anos já, eu acho. Nunca mais usei o Windows. Eu tô indo aqui no mecânico. Pior que eu já vi uns artefatos ali, galera. Vai travar de novo, certeza. Fala, Deus Tupã. Seja bem-vindo. É, então, teria que desatualizar, né? Voltar a versão do RetroArc. Pra ver se não dá esse problema, porque... Eu tô desconfiando do RetroArc. Boa! Sabe que pode ser também? Até, galera. Até drive de vídeo. Deixa eu não pegar a escada ainda. Você tem a drive de vídeo. Pode ser um monte de coisa, né, cara? Cadê a escada, pessoal? Não tá aqui. Mas pode ser, né? Uma atualização do RetroArc. Isso é certeza também que pode ser. Que top! Tô lá aqui de nerdão. Eu era desenvolvedor, né? Programador. Só programava em Linux, né? E eu também dava manutenção em servidores Linux. Lá na empresa. Galera, mas eu acho que vai crachar de novo. Tô até vendo. Ó, ó. Certeza, galera. Deve ser alguma atualização do RetroArc. Nunca vi isso. Nunca vi isso acontecer. E ó que a gente já fez live de várias coisas aqui. Nunca travou, hein? Não peguei a escada ainda? Pô, o jogo tá sacaneando comigo, né? A escada só vem lá no começo. Xiii! Não consegue rodar o emulador fora do RetroArc? Aí eu teria que baixar. Eu nunca fui atrás. Ai! Cadê a escada, pessoal? Oh! O palhaço. Toma, então. Vamos fritar todo mundo aí. Inclusive, eu podia ter usado essa bomba... Cômica, né? Lá no chefe, né? Eu programava web. Normalmente, eu passei boa parte da minha carreira programando em PHP. PHP, depois C Sharp. Um pouquinho de C Sharp, B no final. Mas eu comecei mesmo lá no ASP. Lá em 2002. 2001, 2002. Programava em ASP. Antes do .NET, né? Antes de existir o .NET. O cara não veio a escada? Ai, meu Deus do céu. Ó, o carinha matou o refém. Ah, não é possível. O sobrevivente. Acho que aqui vai ter uma escada. Ó, bomba atômica. Ih, galera. Vai travar. Ah, pessoal. Eu queria tanto zerar esse game aqui com vocês. Que ódio. É aqui que está a escada. Ai, burro! E eu joguei ela fora. Já aposentou? Estou lá o Júnior perguntando. Estou querendo, estou querendo. Mas ainda não. A gente tem muita coisa para fazer. Ai! É que eu resolvi empreender na internet, né? Então, saí do meu emprego. Em 2021, né? E agora, para ser empreendedor digital. Vou seguir nesse caminho. Não vem escada, galera. Acho que eu vou ter que perder uma vida aqui. Ih! Ih! Ó, não vem. Vem bomba atômica e não vem escada. Inicia o sistema. Programei em basic. Falou bizuca. Esse é das antigas, hein? Basic é das antigas. Vaza. Ó aqui no mecânico. Será que tem password da próxima fase na internet? É verdade, ô RCV. A gente podia pular, né? Vai que da quarta fase em diante a coisa vai bem, né, galera? Pode ser. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Fala, Alison Gizu. Boa noite. Esse jogo é muita minha infância. Eu tenho uma fita 4 em 1. Tinha, chouplifter, gufetrope. Boa! Veio escada, galera? Não veio. Mas que diabo! Eu vou ter que perder uma vida aqui. Para lá no comecinho aparecer a escada de novo. Como é que pode? Lá começou o programa em binário. Olha o Edertit zoando. Azucrinando. Não imagina deixar os caras morrer porque esqueceu a escada. É verdade? Ai, cara. Mas normalmente é o primeiro, né? Já é o primeiro paraquedas que dropa aqui. Já vem a escada. Eu acho que eu derrubei ele. E agora não vem mais. Ó, ainda faltam dois. E os dois só vai ter... Deixa eu me jogar aqui. Os dois só vai ter... Com a escada, né? Pegando com a escada. E agora? Ah, não é possível. Não era aqui que vinha? Ah, o jogo está me zoando. Além dele estar bugado, ele está me zoando. Aqui não vem, né? Estou sem escada ainda. O jogo está todo bugado. Todo bugado. Não é possível. Nem vai me mandar mais suprimentos. Procura-se... Dois sobreviventes. Só tem aqui, ó. Um está aqui. Um está aqui. E aqui tem mais... Dois, é. Teria uns três, quatro. Mais um aqui. Mas não vem escada. Até tem mais um aqui. Deixa eu ver se aqui no final vai vir. Bomba atômica. Vai aprender o programa em Cobol. O Thiago Garcia perguntou qual é o melhor emulador para o Windows 10 ou 11. Na verdade, não interessa o sistema operacional, né? O melhor emulador é o SNES 9X. Tipo, do Super Nintendo. Para o Super Nintendo, se você estiver perguntando isso, né? Você perguntou o melhor emulador. Só não perguntou para qual console, né? Para saber qual o melhor emulador, você tem que primeiro saber para qual console que você quer. Para a Super Nintendo, se for para a Super Nintendo. O SNES 9X é o mais estável deles. Mas eu também recomendo o B-SNES. Que é uma evolução, inclusive, do projeto do SNES 9X. Galera, não tem como não. Vamos achar o Password da próxima fase, então? Eu não vou conseguir... Vai dar bisu, vai dar certeza. Vai dar ruim. E a escada já sumiu. Vamos tentar a última fase. Uplifter. Passwords. Não dá, ô Cavaleiro. Precisa da escada. Não tem como. Eles não vão subir. Vai programar as primeiras máquinas de escrever. Olivete. Vê se pode. Vê se pode uma coisa dessa. Pousa na boia. O Felipe fala. Vai, então. É isso que não dá para fazer. Vou pegar aqui. Ai, burro. Eu fui direto na primeira? No Password. Vou tentar aqui. Level 4. Espera aí. Level 2, 3. Ué, a gente estava no... Vou tentar isso aqui. Espera aí. Ahn... Espera aí. Level 5. A gente estava no level 3? Ainda tem o level 4? Espera aí. H. 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 D. J. N. D. Ué! 4-1 mandou ali o kill com o Zanagi. Deixa eu pegar esse do kill. MD. CTL. VN. CTL. Beleza, deu. Então, aqui já é a última fase? Eu não me lembro se são cinco fases. Não, já é a última aqui, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão comigo aí ainda. Deixa eu atualizar aqui. Esse aqui é para ser a última fase, né? Vamos torcer que não dê crash, galera. Que não dê crash. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque do jeito que eu estou azarado, meu amigo... Estou muito azarado. Agora os carinha aqui é meio verdinho, né? The Cheek nunca trava. É verdade, Heather. É verdade, é verdade. Você tem razão. Ou é baixa happy chick? O que é isso? Agora vai. Vamos lá, pessoal. Sem defeitos, hein? Aqui a antena... Não, aqui acho que ainda não tem o choque. Ah, não tem, ó. Oh, meu Deus do céu. Ah, é de tempos... Me trolou. Acho que é quando chega perto que ela aciona, né? Vamos ver se tem alguma coisa escondida. Às vezes, no meio de dois prédios tem coisa escondida, né? Aqui não tinha nada. Nossa, esqueci do fogo. Começamos bem. Vamos largar esses quatro aqui. Vou ficar até o fim, falou Wendel Varela. Valeu, Wendel. Obrigado aí você que ficou, né? E todos que ficaram aí na live. Mesmo com todo o perrengue. Meu Deus do céu, galera. Não era pra ser assim essa live. Mas quando chega perto, ele aciona. Ah, tá. Já não lembrava mais disso. Quando chega perto, aparece o raio, né? Beleza. Então aqui é última fase, né? Última fase. Não, é... O Vitor, vírgula. A gente, né? Tá no primeiro estágio da última fase. Que seria exatamente a fase logo após aquele chefe. Logo após o chefe que travou. A gente já viria pra cá, né? Não estamos pulando nenhuma fase, né? Nossa, bomba atômica. Os caras querem que eu use muito bomba atômica aqui, né? Peguei aí, rapaziada. Ó, tá vindo bomba atômica toda hora. Droga. Vira pra cá, rapaz. Gustavo chega nessa fase, né, Ovan? Mas, ó, não adianta, galera. A mais difícil é a do deserto, cara. Vocês viram ali a fase ali da... Do oceano? É bem de boa. A do deserto é a mais chata, cara. Mais complexa. É muito claustrofóbico também, né? Dentro das cavernas, né? Aê, o mecânico. Achamos o mecânico. Vamos chegar a 900 likes. Valeu a todos que deixaram o like na live, hein? Muito obrigado. Isso ajuda demais o canal. Ajuda a nossa live a chegarem mais pessoas. Mais pessoas se inscreverem. Pra participar aqui dessa loucura que tá sendo. Live mais capenga que vocês já viram no YouTube. Ah, fila da mãe. Você não morreu, não? Vamos lá. Faltam... Falta só mais um. Drag the cheek tem um bug que trava no chefe. Sério, Marco Silva? A gente zerou. Ui, caramba. Ah, vou ter que cozinhar todo mundo aqui, né? Nossa, você perdi muito life. Era pra pegar esse daqui, né? E agora? Será que eu arrisco? A gente achou o mecânico, não? Achamos. Peraí, deixa eu ir aqui. O cara vai derrubar o prédio aqui, ó. Tô achando esse perrengue bem divertido. Falou o RCV. Ai, ai, ai. É, só pegar mais aqueles carinha ali. Esses que estão no meio da antena aqui. Sem tomar choque. Vai que tem uma vida aqui, né? E que nem eu falei, no meio de prédio assim, ó. Ó, falei, ó. Às vezes tem coisa pra pegar. No caso aqui tinha... Eita! Mais dois carinha. Eu fiquei porque disseram que vai rolar detique. Ô, coitado. É isso aí. Valeu, galera. Todo mundo que permaneceu até na hora do perrengue. Tamo junto, galera. Nossa senhora. Que situação, meus amigos. Que situação. Emulador travou. Jogo reiniciou. Fala, Diego Falcão. Fala, índio véio. Boa noite. Você joga detique pra gente conferir se tem um bug mesmo. Olha os caras, véi. Fala, Leandro. Você considera a geração PS3 e 360 retrô? Com certeza. Com certeza. Quanto mais o tempo passa, mais esses consoles que até então eram, né? Entre aspas, modernos, vão se tornar retrô. Não tenho dúvida, né? Tem, é claro, um fator a ser considerado que é o seguinte. Uma coisa, né? É a data. Data de fabricação das coisas e tudo mais, né? E outra coisa é o fator nostalgia da pessoa, né? Da pessoa que joga, né? Então, no meu caso, eu que tenho 40 anos. 41. Não vou mentir a idade, né? 41 anos. Nunca cheguei nem perto de um PS3, pra você ter uma ideia. Então, eu não sei o que é jogar num PS3. É retrô? É. É nostálgico pra você? Nem um pouco. Nem um pouco. Eu não faço ideia do que é jogar num PS3. Vai trazer jogo do PS3 pro canal? Talvez. Talvez sim. Né? Porque eu acho que tá dentro da classificação de jogo retrô. E o canal se propõe, né? Agora. O Sente Nostalgia já jogou? Não, nunca joguei. Nenhum jogo do PS3. Feliz Natal, Vitor. Muito obrigado. Pra você também, toda a família. Passa aí. Aqui eu desci, não. Aqui eu desci. Faltou descer aqui no meio. Pegar esse compadre. Aqui em cima o fogo não pega, né? Bem no alto aqui não pega. Não, não. Beleza. Agora vamos pra direita, né? 41 sócios foi em cada perna, rapaz. Tá achando que eu sou véio, é? Véio. O Luiz é mais véio que eu. Nem vem. Você poderia jogar Twisted Metal 2 do PS1? Vou jogar com certeza. Com certeza. Em vários jogos de PS1 que estão na lista aqui, cara. Tem que começar a dar vazão. Ui. Pra eles, né? Ver se não tem ninguém aqui. Não. Tô cheio das bombas aqui, né? Ah, filha da mãe. Calma, ele tá muito no alto. Aí não tem como não acertar, né? Fala Igor Gomes. Beleza. Boa noite. Traz o Detique do PS3. Só pra acabar, né? Tá novo ainda, Bizuca? Obrigado, obrigado. Tem muita gameplay pra fazer ainda, pessoal. Só digo isso. Tem muita gameplay pra fazer. Caros, o Durk e os sobreviventes aqui agora estão muito esparços, né? É um aqui, o outro lá adiante. Junta aí, galera. Junta, junta, junta. Essa fase lembra um pouco o Jungle Strike. E o Urban Strike também, né? Durk vai ficar um. Vou ter que voltar aqui pra pegar só um. Toma, seu palhaço. Seis, sete, oito. Nove. Caramba, velho. Eles estão muito separados, né? E não achamos o mecânico ainda dessa fase, né? Já jogou o Gasperzinho? Perguntou jogando filmes. Ainda não, cara. E nem naquela época eu acho que eu não cheguei a jogar, não. Ai, droga. Vou tentar levar esses dez lá. Tem que dar bom. Ai, o fogo. Ai, o fogo. Ai, o míssel. Sai, fica quieto aí, fogo. Ai. Pelo menos esses dez estão garantidos. Se eu morrer... Alguém sabe dizer se a série Twisted Metal é realmente boa aí, ó. Pergunta aí, responda aí o Júnior aí, galera. Eu nunca joguei. Fala, Du. Esse é show demais. Tóloi, casca grossa. Um bom Natal pra você e sua família. Valeu, Du. Obrigado pra você também, cara. Tudo de bom. Boas festas. E vamos que vamos, né? Olha aí, o cois estava aqui do lado. Boa noite, Tóloi, público. Seja bem-vindo. Toma, seu paiasso. Toma, toma. Nossa, seu tanquezão. Nervoso. Acerta não, cara. Nossa, eu errando ele. Subam, subam, subam. Salve, Jonas Vicente. Boa noite, boas festas. Valeu, obrigado por sua presença, Jonas. É, então. Eu também achei o Ariane. E, né, igual no Desert Strike, né? A gente, quando entrega os sobreviventes, podia encher, né? O life. Seria uma boa mesmo, cara. Nossa senhora, o tamanho do trabuco. Vamos tacar bomba desse povo. Pegar mais esses dois aqui. Ver se tem alguma coisa aqui importante. Às vezes tem vida aqui, mas é tão arriscado. O que eu estou falando? Ó, ó. Não tem nada, não. Ai, errei. Só um carinha. E um outro lá embaixo. E o cara tacando bomba em mim. Beleza. Agora vamos embora, hein? Chega nessa fase. Joguei uma bomba. Para pra nada. Só vê os carinha desabando, velho. Só vê os carinha desabando. Paraquedas dele não abriu. Na verdade, fechou, né? Na marra. Na força. Fala, Giliard. Ó o Giliard aí, ó. Sunset Riders dos Cowboys podia zerar. Ô, Lipão. Saiu esses dias o vídeo do Sunset Riders, cara. Dá uma olhada aí. Não tem? Acho que um mês atrás. Ah, não. O outro, você fala? O Cowboys de Mumeza? Também já tem vídeo aqui no canal. O Cowboys de Mumeza, talvez você está falando, né? Ó, Sunset Riders dos Cowboys? Será que é esse que você está falando? Fala, Luiz Henrique. Boa noite. Sim, ó, Ariane. O mecânico tem limites, hein? Acho que, tipo, ele enche o suficiente para uma barra e meia, se eu não me engano. Né? Do seu life. Mais do que isso, ele não enche. Aí ele se nega a trabalhar. Ah, droga. Mas era uma bomba normal, né? E é dropada. Bom trabalho. E na janta assistindo a live. Top. Valeu, Luiz Henrique. Obrigado pela sua presença. Ó, agora... Ui. Veja que tem minas ali, ó. Tem duas minas cercando o carinha aqui, ó. Tem que arrebentar as minas primeiro. Pode aí descer, né? Ah, e subchefe. Ah, mas que é igual aquele primeiro... O primeiro subchefe, né? Lá da primeira fase, né? Vou jogar um napalm nele aqui. Tô errando. Agora acertamos. Agora ele vai começar a pelar, né? Olha aí, Clash 2, Clash 2 Costa. Achava o jogo difícil, mas ele é difícil mesmo, cara. A segunda fase, que é aquela do deserto, é um karma pra muita gente. É um trauma pra... Muitos jogadores. Inclusive, pra mim. Eu levei muito tempo pra passar da fase do deserto. E depois as próximas, né? Eu achei até mais fácil, que é a terceira fase e essa última aqui, né? Elas são mais fáceis que a do deserto. Aquela... Ninguém merece, cara. Ela faz difícil demais. Vai tomar, ó. Vai tomar, ó. Morreu, não. Tá precisando de um tiro. Tiro na cabeça, né, seu safado. Ih, acabou todas minhas bombas. Vai na metralhadora mesmo. Mais um pouquinho. Urra, bicho duro na queda, velho. Eu não vou morrer nunca. Olha isso. Ah, louco. Aparecendo o baile de duas minas cercando o cara. Ah, você entendeu. Olha o mecânico aí. Fechamos o mecânico. Se tem alguém aqui. Ninguém. Olha, era uma bomba atômica. Vai na metralhadora mesmo. Chega aí, juntem-se todos. Como é que é? Metal Slug para o Super Nintendo? Só se for uma... Home Hack. Bem fajuta. E a quantidade de coisas que tem no Metal Slug... Para colocar dentro de um cartucho do Super Nintendo. Tem que comprimir muito. Mas sempre tem alguns caras que fazem, né? Ô, Luiz Henrique. Para você recomendar jogo, basta você deixar um comentário em qualquer vídeo do canal. Beleza? Não aqui no chat, né? Aqui no chat é para a gente bater papo apenas, né? Mas para você recomendar, basta você entrar no canal depois lá. Qualquer vídeo do canal. Aí você vai lá na parte de comentários do vídeo. Escreve lá assim, ó. Tô lá e joga o jogo tal. Do console tal. Ai, virei para o lado errado. Nossa, quase que fico com a fita. Então escreve lá para mim. Que eu... Eu respondo... Ai, acho que deu 10 já. Eu respondo, né? Sempre... Não posso morrer. Não posso morrer. Ah, é. Ah, é. Quase que o fogo pegou. Ah, achei um mecânico. Conserta nem que for um pouquinho aí. Então, Luiz Henrique, você deixa um comentário em qualquer vídeo do canal, né? Dizendo, ó. Joga tal jogo. Aí o que eu normalmente faço, Luiz Henrique? Eu pego a sua sugestão. Coloco numa lista que eu tenho aqui. Normalmente, o jogo que você pedir provavelmente já vai estar na lista. Porque são tantas sugestões que eu tenho aqui já. Que já enche. Já dá para escrever um livro, né? Então tem grandes chances da sua sugestão já estar lá. Mas tudo bem. Aí quando eu chegar... É... É... Para jogar aquele jogo. Eu faço um levantamento de todo mundo que deixou comentário. Nos vídeos. Pedindo aquele jogo. E daí eu relaciono o nome de todo mundo. E daí, né? Você já deve ter visto, né? Que eu faço daí uma... É... É... Eu leio, né? O nome da galera. Agradecendo e tudo mais, né? Então basta... Deixar comentários para mim, né? Oh! Me acertou. O fogo. Faltam 10. 10 sobreviventes. Então isso aqui é a segunda fase, né? Segunda fase do último mundo. Então são quatro fases. Quatro estágios. Cara, é muito próximo, velho. Olha. Muito rente, né? Não tem como desviar direito. Fechou, então. Ô, louco. Salve, Alan. Alan Peterline. Peterline. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Pegar aqui o Napalm. Ai, encostei no poste. Cuidado com o... O raio. Ué, acabou a fase? Ué. Ah, então tem que ir para a direita, né? Só vim para a esquerda. Sei que tem Resident Evil 0 no PS1. O resto não conheço. Vou sugerir um. Duvido estar na lista. Fala aí, Vitor. Só para eu saber. E daí de nome, mais ou menos, já sei. O Vitor Neto falou. Vou sugerir um que não... Tenho certeza que não está na tua lista. Será? Pode ser. Pode ser. Larga esse povo aí. Vamos atrás de mais cinco. O que é? Olha lá. O Arlindo de Oliveira falou. Toi, você fez eu gastar 500 pila no Super Nintendo? Urra, velho. Uma que coisa. Não tinha o mais barato, não? Ai, ai, ai. Super Nintendo é muito bom, né? Duro que está inflacionado, né? 500. Ai! Olha, e o cara matou os reféns, velho. Mas você não estava aqui a hora que eu passei por aqui, cara? De onde surgiu esse tanque, pessoal? Olha aí, ó. Levou meus reféns tudo embora. Que raiva! O tanque matou. Nossa, olha o cara em cima do prédio lá. Sobe aí. Meu pai. Nossa, por sorte esse míssel saiu... Daquele, do jeito que deu. A gente pega esse povo. Três. Ai, estou com medo de morrer, galera. Quatro. Quatro. Está faltando um. Oh, João Paulo! Seja bem-vindo ao entretenimento puro. Seja bem-vindo aí, cara. Será que tem alguém aqui? Olha, tem um cara ali no meio das minas. É só você que faltava. Ai, não! Foge, Tolói! Foge! Valeu, Léo! Obrigado pela sua inscrição, Léo. Tamo junto. É isso aí, João Paulo. Vou pegar para ver. Vou pagar para ver? Como é que é? Não? Ó, última fase, hein, pessoal? Última fase. Me fugiu o nome em inglês? Júnior e Posseidão falando ali. Vamos lá, pessoal. Vinte e cinco. Nossa, precisa resgatar vinte e cinco aqui, hein? Vamos lá. Essa fase... Ah, eu adoro quando a fase é só para um lado. É que aqui para o lado esquerdo já é o último chefe, galera, do jogo, né? Então vamos para a direita. Eu gosto quando a fase é só para um lado. Aí não me atrapalha. Fico muito confuso. Fico muito na dúvida, na verdade. Eu já fui para aquele lado, se não fui. Não sei se vai ter... Vai ter os caças aqui, né? Peraí, peraí. Aqui é só para pegar ali e deixar quietos. Pronto. Fala, Bruno Constantino. Obrigado pela descrição, Bruno. Vamos lá, galera. A gente tem que zerar esse game hoje. O jogo não quer ser zerado, meus amigos. Esse carinha faz um regaço na gente. Não. Não. De onde você surgiu, cara? Fala, Ricardo Souza. Aí sim. Joguinho de helicóptero topzera. Fala, Rodrigo Burgos. Obrigado pela descrição. Obrigado pela descrição. Obrigado pela descrição. Eu fui para cima do tiro. É o FIFA Fiel. Seja bem-vindo ao canal. Tamo junto. Obrigado pela descrição. Tá, eu tô com nove. Vamos pegar dez que já voltamos. Podemos dar mole, hein? Quero ver o fim. Vamos lá. Ah, depois eu pego. Anderson Silva. Obrigado pela descrição. Vamos lá, pessoal. 440 pessoas. 968 likes. Muito obrigado a todos vocês que deixaram o likezão. Valeu mesmo. Obrigado pela força. Vamos atrás aqui. Nossa, faltam 15 ainda, pessoal. 15 para a gente resgatar. Oh, MR. EMR Games. Seja muito bem-vindo também. Fala, Glauber Rocha. Joga Kutrowth Island. Tá na lista? Tá, sim, senhor. É um dos primeiros. A garganta cortada. Um dos primeiros que eu digo. É um dos próximos, né? Aqui do canal. O que ainda vou fazer. Sobe aí, povo. Bomba atômica. Nossa, vem muita bomba atômica aqui, né? Eu não uso nenhuma. Ah, derrubei ela. Eu ia lá pegar. Mas a gente já está com duas, né? É, já estamos com duas. Não dá para pegar mais do que duas. Isso eu acho um absurdo. Olha, achamos o mecânico. Isso, bate no prédio. Só para dar mais serviço para o mecânico, né? Fala, Jason Silva. Boa noite. Joga Sky Force para PC. Mano, sabe, para os meus filhos. O Cauã e o Miguel. Um abraço aí para o Cauãzão. O Miguel. Valeu, Jason. Estamos juntos. Esse jogo eu não conheço. Sky Force. Não estou lembrado. Valeu, Haroldo. Manda mais um Pix para a gente aqui de R$5. Bom Natal a todos. Vou dormir. Deus abençoe. Estou lá e famílias e irmãos na live. Obrigado, Haroldo. Você também, cara. Feliz Natal. Tudo de bom. Só lembrando, então, sexta-feira que vem a gente tem live aqui de novo, né? E a partir de janeiro retomamos, então, as lives nos domingos, né? Apenas nos domingos. Então, hoje aí, horário, né? Dia da semana diferenciado por conta dos feriados, né? Vamos lá ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Air Cavalry. Eu já visei esse jogo aí. Está na minha lista, né? Esse Air Cavalry. Ai, me ferrou aqui, cara. Não pegou? Nossa Senhora. Meio que loteria acertar ali. Está muito em cima. Ah, não é possível. Está muito em cima. Ih, já estamos com 10, né? Volta, Tola. O que você está insistindo aí? Conserta mais um pouquinho só. Vai, mais um pouquinho. Seja bondoso. Ó, consertou tudo. Então, está bom. Está bom. Está bom. Estamos bem. Nossa, o Durk tem que voltar uma viagem, cara. Olha. Ainda faltam 5. Sky Force é bacana, falou o Eduardo Miranda. Então, eu vou ter que conhecer, hein? Ô, Arlindo de Oliveira. Tola, como manda a Pix? Aí, sou novo no canal. Arlindo, é o seguinte. Ó, esse QR Code, né? Aqui na ponta do meu dedo. Se você escanear ele com o seu celular ou, se você já estiver no celular, aqui no chat, olha aí no chat, tem uma mensagem minha fixada ali, ó. Dizendo o seguinte, ó. Apoie o canal enviando um Pix. Ali tem um link no que você clica no link ou, lê o QR Code aqui, né? Ele vai te levar lá para uma página. Nessa página, você coloca o teu nome, seleciona o valor que você quer ou digita o valor e bota a sua mensagem abaixo. E daí, na hora que você clicar em Enviar, ele vai gerar aquele QR Code, aquele código, né? Que você leva lá para o aplicativo do banco e você cola, né? O código do Pix, sabe? E daí, ele já vai levar para você certinho lá o valor. Aí, você só confirma. Não precisa escrever mensagem, porque a mensagem você já escreveu na tela anterior. Beleza? É assim que funciona. Então, são duas etapas, né? Você vai para essa página aqui, preenche lá primeiro, aí gera o QR Code e daí se leva para o banco. E daí, ele vem aqui para a nossa live. E pulou mais uma mensagem aqui de um Pix, deixa eu ver. Do Zora Master. Deixa eu botar na tela aqui novamente. Muito obrigado, Zora Master. Está aqui a sua mensagem. Salve, Tolo. Já jogou o Days Before Christmas do Super Nintendo? Não, eu joguei, mas eu estou pensando em jogar, galera. Estou pensando em jogar aí. É que todo mundo... Quando eu digo todo mundo, eu digo os canais que eu conheço. Sempre jogam, né? Esse jogo no Natal, né? E daí, eu falo assim... Ah, não. Se todo mundo vai jogar, então... Não tem por que eu jogar, né? Mas... Como eu mesmo nunca joguei, eu acho que valeria a pena. Obrigado. Obrigado, Zora Master. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo Pix. Estamos juntos. Quem sabe aí... Amanhã, eu já pego ele para ver se eu consigo jogar. Não sei se é difícil, se não é. Já dou uma olhada nele amanhã mesmo. Aí, quem sabe, antes do Natal, sai. Por que não, né? Days Before Christmas. Esse é o nome, né? É isso aí. Days Before Christmas. Não faço ideia nem do... Do como que é a história dele, pra você ter uma ideia. Vamos lá, vamos lá. Ui, nossa senhora. Esse passou perto, hein? Tira pro lado. Não, pro lado aqui, ó. Isso. Toma na cabeça. A vida. Esse verdinho aqui é vida, galera. Esse que dropa aqui é uma bolinha verde. Tá com cara de subchefe aqui. Não, mas já foi o subchefe, né? A gente eliminou o subchefe. Ó, esse aqui é muito bom. Esse aqui é o escudo. Inclusive, a gente vai usar no último chefe. Aí, já pegamos cinco. Sete. Vamos só ver o que tem pra cá. A gente tá bom de life ainda, né? Tem mais alguns pra pegar. E fechou. Fala, Gabriel Nogueira. Boa noite. Você jogou o jogo do Super Nintendo dos bombeiros apanhando fogo no prédio? Sim, senhor. É Fireman, se eu não me engano o nome dele, né? Eu adorei aquele jogo. Muito bom. Fireman tá aí no canal. Depois dá uma procurada. Já faz bastante tempo. Já tem uns dois anos, acho, que eu gravei aquele jogo. Muito bom. É um jogo, assim, que eu super recomendo. Porque eu achei a dinâmica dele fenomenal. Pra um jogo do Super Nintendo, inclusive. Viu, Gabriel? Depois dá uma olhada lá. E ele tem a continuação, né? Ele teve o 2. O Fireman... Não sei se é esse nome. O Fireman 2. Só que daí saiu pro Playstation. E eu, inclusive, tô pra jogar ele ainda. Aí, pegamos todo mundo. Valeu, Fábio Danilo. Obrigado por sua inscrição, Fábio Danilo. Já jogou o Titanic do Super Nintendo? Não joguei antes no Home Enigma. Mas tá na lista aqui. Tá na lista. Quantas vidas a gente tá, pessoal? Só que eu nem me lembro, mas... Acho que a gente... A gente pegou o PSOR, mas deve estar com mais 5 vidas, né? Já teve fita do SNES 10X? Nunca tive, Michael. Eu nunca tive. Boa noite, Valdo Gouveia. Seja bem-vindo, Valdo Gouveia. Membro aqui do canal há trocentos anos. Ó, o Valdo Gouveia tem uma taça, né? O ícone dele é uma taça. Um troféu. É... De mais de um ano, né? Mais de um ano apoiando. Valeu, Valdo. Obrigado por sua presença. E vamos aqui, galera, para o último chefe do jogo. Olha só. A gente tem duas bombas atômicas. Valeu, M. Vogel. Obrigado por sua inscrição. A gente tem... E... Duas... Dois escudos. Eu diria, inclusive, galera, que o escudo aqui vai ser mais útil que a bomba atômica, inclusive. Porque tem uma manha nesse chefe aqui, até que eu falei antes na live ali, que é você usar o escudo, que daí você fica invencível, né? E você entra no meio do chefe mesmo assim, né? Para causar muito dano nele. Mas vamos brincar um pouco primeiro com o chefe aqui, né? Vamos matar ele de primeiro, não? Vamos chegar aqui. Ele é um baita de um helicóptero grandão ali aqui, ó. Camuflado ali, ó. Ele atira para todo o teu lado. Ah, nossa. Me faz um regaço, né? Fala Hércules Ramos. Manda um pixel de dois reais para a gente. Tamo junto. Boa noite, galera. Bola de Tolói. Zerar isso. E joga o Roadruns Death Valley do Super Nintendo. O jogo do Papaléguas, né? Nossa, esqueci que se você vai por cima da hélice dele, ele te puxa para baixo por causa do vento, né? Aí ele se puxa, cara. Que doido. Ó, galera, se a gente for matar ele sem apelar, o único negócio é isso. É você ficar indo para lá e para cá, mirando nele. Eu nunca sei como é que ele vai... Quando é que ele vai... Ó, você passa por cima, ele te puxa, ó. Dá um puxão. Ai, me acertou. Mas fazer isso aqui é muito sofrido, cara. É muito sofrido. Valeu, Erivan Araújo. Obrigado pela inscrição. Ó, já até mudou de cor, já? Ah, esse chefe está muito paia. Está muito paia, velho. Ó lá, mas me enregaçou, agora. Peraí, peraí, peraí. Claro que eu não vou conseguir. Ó, o Gabriel falou que eu comprei... Comprei o Super Nintendo. Retro. Vou jogar um pouco. Isso aí. Não, mas vai muito tiro aqui nele, né? Vai muito tiro. Vamos fazer a estratégia, galera. Vou usar as bombas... Ah, estamos com 7 fidas, né? Vou usar as bombas atômicas aqui. Cadê a bomba atômica? Oi! Oi! Pior que a bomba atômica não faz... Não faz nada nele, galera. E o teleguiado? Ó, mas até agora ele não me acertou, hein? Vamos brincar um pouco com ele aqui. Cadê os teleguiados dele? Nunca sei se quando é que ele vai vir mais embaixo, mais em cima. Ó, mas ele não é tão difícil. Aqui, ele demora muito pra morrer. Fala, Mauro Cordeiro. Mandou aqui um Pix de 5 reais. Muito obrigado, cara. Valeu. Ó, e fiz 38 anos, dia 17 do 12. Esses dias agora, né? Amo os Jogos Retro. Parabéns pelo seu canal. Se você... Se você... Pera aí. Já boto a mensagem de novo na tela aqui. Agora veio do João Paulo. Meu Deus do céu. Valeu, João Paulo. Mandou um Pix de 10 reais. Há tempos que tento contribuir, não consigo. Por incompetência minha, mas parece que agora foi. Feliz Natal, amigo. Obrigado, João Paulo. Ai, agora você conseguiu, cara. Não é incompetência tua, não. Aí você conseguiu. Muito obrigado, João Paulo. Deixa eu voltar aqui o Mauro Cordeiro só um pouquinho. A mensagem aqui eu deixei lá com 10 segundos. Ainda assim é pouco tempo, eu acho. Acho pouco tempo. Tá aqui de novo a mensagem do Mauro Cordeiro. Se você e o pessoal curtirem Metal e Hard Rock, conheçam o meu projeto Leather Jacks aqui no YouTube. Uma honra. Boas festas a todos. Valeu, cara. Obrigado aí, Mauro. Vou dar uma passada lá pra conhecer. Eu adoro. Metal, Half Metal. Com certeza, cara. Vou dar uma olhada lá. Depois da live, eu passo lá no teu canal pra conhecer o projeto. Valeu, Mauro. Muito obrigado. De coração. Tamo junto. Feliz Natal. Tudo de bom. Vamos aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer agora contra esse chefe. Nossa senhora, cacetamos. Ai, mas ele me cacetou também. Olha, tá vermelho já, né? Será que ele vai vir aqui embaixo? Mandei lá em cima de novo. Nunca sei quando ele vai vir embaixo. Será que ele vai vir em cima? Será que ele vai vir embaixo? Hum, pegou. Peraí, peraí. Ah, agora que eu queria que você viesse. Mais embaixo que eu ia soltar uma bomba. Me ensina você. Ai, vou morrer. Acertou. Ainda bem que os teleguiados dele desistem, né? Se concentra. Ai, o helicóptero pousou. Ai, tô frito, pessoal. Tô frito. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aê! Nem usei a manha, pessoal. Nem precisei usar a manha. Esse chefe é muito baba. Comparado ao chefe da segunda fase. Esse chefe é muito baba, né? É... Mas a manha... É o que eu falei pra vocês. A manha seria... É... Você usa o escudo. Você fica invencível. Aí você vai no meio do chefe. Entra no meio dele. E você faz um dano absurdo nele. E você não leva nada de dano. Ai, galera. Esse jogo, ele é meio desbalanceado. Ele é meio desbalanceado. A segunda fase é a mais difícil de todas, cara. A segunda fase é a mais difícil. Você passou a segunda fase, meu amigo? Aí... É um abraço pra chegar aqui até a... Né? A quarta fase e zerar é facinho. Parabéns! Mais uma vez, o Pastor Tolói guiou os seus seguidores ao reino dos games. Olha só a frase do programador Marques ali. Ai, ai, ai. Valeu, Leonel Dantunes. Obrigado pela presença. Lipão Game Over. O Toano tava aí também. Eu joguei. Já esse jogo difícil usa muitos botões. É... Você tem que, né? Controlar o esquerdo e o direito ali, né? Pra você virar pra esquerda e pra direita, né? História é essa, né, Eduardo Miranda? Também não sei esse negócio de pastor. Não sei nada disso, não. Valeu, bizuca! Obrigado, galera, a todos que tiveram a nossa live. Eu vou encerrar por aqui. Se alguém quiser aí, for ficar mais tempo no YouTube, vamos ver se tem alguém fazendo live que a gente faz uma invasão. Uma invasãozinha na live da pessoa. Deixa eu ver se tem alguém fazendo live neste momento. Vamos... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Vamos lá no canal da Maníaca por Games. Maníaca por Games tá jogando Super Mario World ao vivo. Bate-papo com família ao vivo. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aí. Ela tá jogando, né? Baixou o volume dela aqui. Muito obrigado a todos vocês, mas enquanto eu configuro aqui, não vou embora ainda. Quem for lá na Maníaca... E não se esqueçam, chegando lá na live da Maníaca por Games, fala assim, ó. Vim pelo Tolói. Envasando o Tolói. Beleza? Não deixem de escrever, de comentar isso lá. Deixa eu ver se ela permite fazer invasão. Permite. Vou salvar aqui. Beleza, meus amigos? Muito obrigado. Vou colar aqui também. Quem quiser já ir lá diretão, colei o link da live da Maníaca. É só chegar lá, então, falar assim, ó. Vim pelo Tolói Games. Beleza? Galera, um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado por todos que aturaram a live cheia de travamentos que deu ali na metade. E é claro, só lembrando que, claro, durante a semana ainda vai ter mais vídeos gravados aqui. E a próxima live nossa é na próxima sexta-feira. Beleza? A próxima sexta-feira. Domingo não tem live, beleza? Não tem live. E janeiro a gente volta com as lives no domingão. Beleza? Grande abraço aí, o Alebazil. Muito obrigado ao Edertint pela presença. Ao Marcelo Fleming, ao MM1P, ao Toano, ao Luiz Correia, ao Wagner Fernando, ao Velho Escola, ao Leatherjax. Beleza. Silva Robson, muito obrigado também. Muito obrigado ao Fuadifará, que acabou de se inscrever também. Finalzinho da live aqui, galera. Muito obrigado pela presença. Cavaleiro River, o Lipão Game Over, o Guepardo Furioso, o Lissizemi, Edertint já falei, né? RCV, Jogando Filmes, o Eduardo Miranda, o Bizuca, o Programador Marques. Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Ótima semana. Aliás, ótimo final de semana. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu. Até mais. E vamos lá para a live da Maníaca por Games, hein? Valeu. E vamos lá para a live da Maníaca por Games. E vamos lá para a live da Maníaca por Games.